Um amigo que é dono da loja. Entrou, entrou, conseguiu entrar. Perfeito. Então, dos três projetos que a gente apresentou, ele aprovou esse daqui, que deu uma rejuvenescida na frente da loja dele, ficou algo bem diferenciado em relação principalmente ao que ele já tinha. Com base nesse padrão visual, ele nos entregou um projeto que falou, cara, Marcos, eu quero um container, e na verdade não é bem um container. Ele já tinha essa estrutura com essas medidas de 8 por 3 metros, por 2,60 de altura, e ele me mandou esse rascunho de como ele queria. Ele já tinha essa estrutura com revestimento em placa cementice e tal, e ele queria dar uma aparência de container. Na verdade, não é um container. Ele falou, eu quero fechar com telha trapézio, toda padrão, para na hora que o cara olhar, ele entender que é um container. Eu falei, cara, sem problema, a gente consegue. E aí, fomos colocar isso aqui tudo em tamanho real. Então, quando eu clico nesse arquivo, 8 metros por 2,60. Esse aqui, 3 metros por 2,60 de altura, estão aqui as duas medidas. Aqui ele já sinalizou o lugar que ele queria o vidro, que são dois espaços de 1,50. Então, já obedecemos esses dois espaços de 1,50. A gente colocou 2,20 por um padrão que a gente trabalha. É 2,20,2 aqui, que não dá diferença. E nisso tivemos aqui a possibilidade de ter o arquivo em tamanho real. A partir daqui, como é que é feito, pessoal? Vou botar a mão na massa aqui para vocês entenderem o tanto que é fácil. Eu gosto sempre de duplicar os arquivos que eu estou trabalhando para que se eu perca, eu tenha ele original depois. Se já trabalha com core, eu saiba que isso aqui é bem fácil. Eu vou cortar essa peça. Pronto, eu já estou com a peça vazada aqui. Essa com essa eu posso cortar aqui também. Então, quando eu deletar isso aqui, eu estou com o arquivo vazado. E aqui, o local do vidro, a mesma coisa. Então, está aqui a primeira peça totalmente vazada no ponto que eu preciso levar lá para o 3DS Max. Nesse canto, mesma coisa. Então, eu tenho aqui as duas peças principais que vão me dar norte lá dentro do 3DS Max. Qual o próximo passo a partir daqui, Marcos? Eu vou exportar essas peças. Eu vou criar aqui um caulão Terra Pet. Fachada container 3D. Eu vou abrir aqui uma pasta chamada vetores. Isso é um processo nosso, tá, pessoal? Aqui eu posso chamar de peça 01 ou parede 01 ou só 01. O nome é indiferente. Ilustreito 8, sempre aqui. Essa outra peça, mesma coisa. Eu exporto ela como 02. Seleção. Beleza. E a partir daqui, a gente vai lá para a nossa brincadeirinha com o nosso amigo aqui, chamado 3DS Max. Tem aqui. Só para dar uma lembrada para vocês, pessoal. Quem puder compartilhar com os amigos da área de comunicação visual, design, puder compartilhar ali nos stories, marcar ali a gente, ajuda muito tanto a galera da área quanto a gente mesmo para... Um dos nossos intuitos aqui, até porque o conhecimento aqui hoje é 100%, 0,800, é partilhar conhecimento mesmo, é dividir esse conhecimento com vocês. Então, quanto mais gente estiver dentro aqui com a gente, melhor. Deixa eu abrir aqui o 3DS Max. Falar um pouquinho de configuração para vocês. Falando um pouquinho de que máquina usar, a gente indica que você use pelo menos o Ryzen 7 por questão de velocidade. Então, você com o Ryzen 7 não necessita nesse momento de placa de vídeo, mas você com o Ryzen 7, um computador ali com pelo menos 16 de memória, você já resolve bem. Tudo acima disso representa diminuição de tempo na hora de renderizar, na hora de processar os arquivos. Aqui a gente usa o Ryzen 9, tem uma placa de vídeo 2060, acho que é de 8 GB essa que tem nesse computador, mas tem outros computadores aqui que tem umas placas maiores ainda. Tem dois processos de renderização, a gente ensina 100% pelo processador. O próximo lançamento que nós fizermos, vamos fazer pela placa de vídeo, já vai ser algo um pouco diferenciado. Mas a gente nem tem previsão para o próximo lançamento, depois do dia 7 de setembro agora, a gente vai tirar umas férias ali de treinamento. Aberto o 3DS Max, essa é a interface dele, para quem já trabalha, show de bola, para quem não trabalha, não é um bicho de sete cabeças, a gente está aqui para matar esse bicho mesmo. Import, eu vou importar agora aqueles arquivos que tem lá dentro da pasta do treinamento de hoje, da Aula Terra Pet. não é fachada, container, vetores, está aqui a peça 01, ela vem em uma posição específica, e aqui a peça 02. Ok. De cara, já vou pegar as duas aqui, vou colocar uma corzinha nelas, para não ficar muito transparente. Já vou dar um 90 graus, se tratando de 3DS Max, eu tenho aqui um, com três eixos, XYZ, eu sempre vou trabalhar aqui com, com as três possibilidades, aqui eu já consigo dar um giro e tudo. Olha como é simples, essa aqui é a parede frontal, então a parede por padrão, tem de 12 a 15 centímetros, ali eu vou trabalhar com 14, um número que eu gosto bastante. De cara, todas as vezes, vem aqui Interpolation, Adaptive, é bem fácil esse caminho aqui, e pego aqui os pontos, e eu dou uma soldada neles, que de repente um sobrepõe ao outro, e eu já vou meter um viveu nele aqui, e deixar essa parede com 14 centímetros. Aqui eu já tenho minha primeira parede pronta, olha só, bem prático, então vamos aqui para outra peça, fazer a mesma coisa, Adaptive. Legal no curso mesmo, pessoal, que a gente ensina isso aqui, os porquês de cada um desses movimentos, é bem bacana. Depois de feito isso, lado direito do mouse, Edit Poly, e está tudo certo, aqui eu já começo a virar, para dar a posição dela, que ela vai ficar no final, que é isso aqui. Essa entrada entre uma peça e outra, pronto, minimamente aqui, quando eu olhar, eu já tenho aqui as paredes unidas, e aqui eu posso fazer uma brincadeirinha no final, de edição de polígonos, seleciono aqui a parte de trás, menos a de cima, apertei a letra Alt, dou um extrude, ele vai para 14 centímetros, e aí, eu tenho que duplicar essa outra peça, para cá, para que ela seja a minha referência, para na hora que eu clicar nessa daqui, e trazer esses pontos, vou dar um zoom aqui, se eu trouxer esses pontos para cá, veja nessa tela de baixo, que ele está se adaptando ao, tamanho original, feita, aquela direção de referência, agora seleciono também, esse polígono daqui, menos esse lado aqui, dou outro extrude, 14 centímetros, olha só que legal, já crio a parede do fundo, é muito prático pessoal, muito rápido de fazer, não tem nenhum bicho de sete cabeças, que não possa ser desvendado, e sendo bem sincero, chegou num ponto, na época que a gente, que eu tinha empresa de comunicação visual, que era muito mais prático, apresentar um trabalho em 3D, que o cliente já entendia e tudo, via os lados ali, das aplicações, do que apresentar em 2D, aqueles projetos bem mal feitos, então, aqui em menos de, 4, 5 minutos, a gente já tem a estrutura base dele todo, isso aqui precisa de um teto, precisa de um chão, então, um box normal, faço desse tamanho aqui, aqui está bom, vou falar nele aqui, com 10 centímetros, mais ou menos de altura, talvez nem precise isso tudo, 8 centímetros, o pessoal tem me perguntado também, só para servir de dica para vocês, quem é designer, tem duas possibilidades, de trabalhar nesse mercado, uma, você como designer, pode apresentar projetos de sinalização, o nosso código, na nossa área permite, quando você fala em fachada, é uma prerrogativa exclusiva de arquiteto, quando você fala em projeto de sinalização, é uma prerrogativa de designers, só para a gente já começar a esclarecer, e, você pode trabalhar tanto por conta, oferecendo para cliente final, como você pode trabalhar para empresas de comunicação visual, e aí, cara, o mundo é muito grande, eu fiz um levantamento pelo próprio Google, tem em torno de 35 mil empresas de comunicação visual, registradas no Brasil, a gente não está falando de autônomos, de freelancers, não, está falando de empresas já formalizadas, tenho minha estrutura base montada, a gente vai partir agora, para o revestimento dela ali, em, com aquela telha, então, vamos lá, eu vou pegar aqui as referências, para a gente ir sempre se baseando, se baseando por elas, o Long Terra Pet, container render, aqui, antes de chegar nessa parte, eu já modelei ali a parte inicial, antes de chegar aqui, pessoal, a gente tem uma outra etapa, que ela já, ó, estou salvando aqui agora, ctrl S, tá, aulão, lançamento, modelagem, essa etapa a gente chama de modelagem, chama de container, beleza, quando a gente, antes de chegar ali, a gente faz todo um prospecto em 2D, então, deixa eu até colocar um contorno aqui nessa, ainda tem aqui umas letras, então, eu tenho aqui, um arquivo visto de cima, o arquivo visto, o prédio visto de lado, ou de frente, vamos chamar de frente, e aqui ele visto de lado, todas as peças aqui, estão em tamanho real, isso é bem bacana, antes de levar isso aqui lá, para o 3DS Max, eu preciso fazer algumas subdivisões, por exemplo, um ACM, quando você pega uma folha inteira, e vai dobrar, se for um ACM ali, de 1,50m, ele vai para 1,44m, se for um ACM de 1,25m, ele vai para 1,19m, alguma coisa assim, então, vamos fazer de conta, que a gente vai usar um ACM menor aqui, de 1,25m, depois que você dobra os dois lados, ele vai para 1,19m, então, eu já configuro aqui, 1,19m, do tamanho da minha chapa, tá, vou colocar menor, mas se trabalhar com peça menor, dá um certo trabalho, se eu configuro com 1,19m, a distância entre um ACM e outro, quando ele não tem o tarugo no meio, para fechar com silicone, que quase não se usa mais, a não ser por efeito estético, ele é basicamente encostado no outro, e dá ali 1,000m, mais ou menos, então, se eu tenho uma peça com 119m, eu vou usar 119, na distância de deslocamento, vírgula 1, na hora que eu duplico esse ACM aqui agora, eu já tenho ele certinho, com um milímetro de distância entre um e outro, essa parte é bem prática, aperta a letra mais, aperta a letra M, ele já vai dando as distâncias certinhas, aqui centralizei, para quê? Eu vou fazer subdivisões aqui agora, para na hora que eu for modelar isso lá dentro do 3DS Max, eu não tenho dificuldades, tá? Então, aqui, sempre que tiver essa parte aqui, é legal, eu sempre dou uma dividida nela, molhômetro mesmo aqui, pronto, divido ela para cima, e agora, divido para baixo, pronto, aqui eu faço duas etapas, primeiro essa parte de cima, tem uma nova peça, eu vou pintar de verde aqui, para vocês entenderem, essa parte de cima eu posso até tirar daqui já, e essa segunda vai pegar só daqui para baixo, é complexo pegar a junção da peça de baixo, para a peça de cima, até mesmo na hora de executar a fachada, tá? Deu uma interseção? Essa interseção, pessoal, vocês vão usar demais, lá no curso a gente ensina passo a passo, quem nunca mexeu com Corel, interseção, o que tem entre um arquivo e outro, por exemplo, que tem entre esse círculo e esse retângulo, chama-se interseção, tá aqui, foi isso que eu fiz aqui agora, tá? Então, quando eu tenho essa peça aqui toda, agora sim eu posso soldar, a caráter estética, eu posso dar uma mudada nisso aqui, e colocar para o meio, não tem problema nenhum, eu começo a levar as peças daqui, para lá, então vou levar essa peça aqui, só para vocês entenderem, chamar ela de 03. Eu posso levar essa peça aqui, já para lá, que ela está em tamanho real, vou chamar ela de 04. As letras eu não vou levar agora, porque ela é uma etapa à parte, tá, pessoal? Essas aqui, eu posso fazer lá no olhômetro mesmo, mas posso levar de guia, tá? Pelo menos essa aqui eu vou levar. O coração aqui não ficou muito certo, estava o logo tal qual original, pronto, agora tem um círculo perfeito, e um aro perfeito. Vou levar esse círculo e esse aro também, só para vocês entenderem, parte dessa etapa. Sempre a Double Illustrator, formato que a gente leva para lá. Lembrando, pessoal, deixa eu dar uma conversadinha com vocês, agora é só parar aqui a tela, para a apresentação, eu vou estar abrindo ali os últimos 10, 15 minutos, para a gente trocar ali uns 20, 25 minutos de ideia, para tirar as dúvidas de todo mundo que ficou em algum processo, então, alguma coisa que eu faça agora, se vocês não conseguirem entender certinho, anota aí que eu faço questão de tirar dúvidas, esclarecer, e até mesmo trocar uma ideia sobre o mercado, a gente tem gente super bacana aqui, o Bruno ali da Brasil Tech, é um cara conhecedor da área de comunicação visual há quase 30 anos, sabe muito bem da importância de um profissional treinado para esse mercado, e o nosso intuito aqui é realmente passar conhecimento para vocês, beleza? Vamos mandar bala aqui no projeto de novo. Inteiro, beleza, vamos aqui para o 3ds Max, está feitas lá, Marcos, como é que você vai dar aquele efeito de telhado aqui? Eu tenho, eu já modelei uma telha, e aí essa modelagem, ela demora um pouco mais, deixa eu ver se eu tenho ela de forma fácil aqui, senão vou ter que buscar em outra máquina. eu deixo algumas peças prontas e eu importo para dentro do arquivo, janela, porta, telhado, e algumas outras peças, eu não preciso modelar todas as vezes, calçada, guia de meio fio, asfalto, isso aí tudo eu tenho pronto, então deixo um arquivo pronto e eu só faço usar nos outros, eu não preciso perder tempo fazendo todas as vezes, né? eu acho que eu tenho pronto esse aqui, não, mas eu tenho outro computador, isso é bem tranquilo, deixa eu só buscar da minha rede aqui, é peças, vai para sets, acho que é aqui, está aqui, telha com parafuso, o que eu tenho aqui? Eu peguei uma telha trapézio, uma marca qualquer, algumas telhas tem formatos diferentes, então eu peguei uma específica, modelei ela, eu comprei um pedaço de telha, eu não tenho telha trapézio aqui na estrutura do meu escritório, e eu modelei toda ela, quem faz o curso ganha vários arquivos modelados, carros, os carros não modelei, não é meu perfil, mas eu cedo tudo isso para o pessoal, então eu modelei uma telha, essa telha estando modelada, agora é só fazer uso dela onde eu necessitar, então, aqui de cara, eu tenho que revestir toda a frente, e a lateral não, mas essa frente aqui, toda, e essa aqui toda, essa parte dos fundos, e essa outra lateral, vai ficar virada para o muro, não faz diferença, ela está revestida ou não, então, aqui, nesse caso aqui faz, então, vamos lá, ele tem uma estrutura aqui por trás de metalão, para poder receber essa telha, não preciso fazer ela, até porque a nossa parte é visual, e não estrutural, então, eu não faço, aqueles metalões que vocês veem lá, vocês veem lá nos nossos projetos, é meramente ilustrativo, não sou engenheiro, até tenho departamento de engenharia dentro da empresa, para assinar alguns projetos que são necessários, mas via de regra, a gente não faz estrutura, porque a estrutura é por conta da empresa executora, então, a gente não mostra isso nos projetos também, e nos nossos vídeos sim, por uma questão estratégica de mercado, a gente acaba colocando ali a, a estrutura metálica, para a fachada ir se formando e tudo mais, o que eu estou fazendo aqui pessoal, só para vocês entenderem, eu estou duplicando a telha, shift, arrasta para o lado, e duplico, se eu, por exemplo, arrastei para o lado aqui, e eu mandar ela duplicar 15 cópias aqui, por exemplo, ok, olha só, ela vai duplicar as 15 cópias, bem tranquilo, tem várias maneiras de fazer isso pessoal, posso configurar isso aqui como uma peça X, e usar só o virtual dela, na hora de renderizar ela vai aparecendo normal, tem vários processos para isso, vai aparecer com um bloquinho ali, e tem essa parte mais manual, que é o que eu ensino no curso, até porque muita da parte da comunicação visual, ela é manual, então você precisa, saber aplicar isso aqui manualmente, essa parte aqui eu não vou precisar, essa aqui, bom, tá, o telhado, se eu pegar aqui agora, essa parte, ela vem até aqui, o telhado está na frente, beleza, eu clico no telhado, venho aqui, principalmente de cima, e eu corto ele onde eu não quero mais, já limpou a peça, beleza, bem simples, eu posso pegar aqui, por exemplo, no lugar da porta, essa peça aqui inteira, eu posso simplesmente, tem um parafuso aqui no meio, eu posso ajustar ela, só para vocês verem aqui, e deixo na altura que eu vou precisar, eu acho que até mais acima, aqui nem preciso de telha, porque vai ter o portal lá de entrada, eu vou até tirar essa telha daqui, vou pegar a referência aqui, pessoal, eu tenho um pedaço aqui, e o outro já é do outro lado, então essa parte de cima ali, não vou precisar exatamente dela aqui, pronto, até aqui está tranquilo, essa daqui, eu corto, ela vem aqui, está tudo certo, deixa eu lembrar da referência, pronto, legal, eu posso fechar aqui atrás, não vou fechar agora não, para a gente não perder tempo, Marcos, como é que a gente vai fazer aqui agora, com esse círculo, mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa, olha só, eu posso editar os lugares, que eu vou, querer que a telha, fique, aparente, olha só, e aí aqui ponto a ponto, eu vou ajustando, de acordo com a minha necessidade, da peça aparecer ou não, e aqui eu vou livrando, até porque vai ter uma peça de acabamento aí, isso lá na vida real, o cara vai meter a tesoura, um tesourão de cortar ferro, de cortar a chapa galvanizada, e vai cortar essa telha, se ele não tiver uma laser ali, que já faça o corte redondo, 100% na telha, no lugar que ele marcar, então, esses dias eu fiz um projeto para um cliente, ele queria o ângulo das curvas, eu não entendi bem, não seria ângulo das curvas, mas dá para fazer um gabarito, para ele das curvas, e eu falei, a gente não tem feito, para ninguém fazer manual, a gente manda o arquivo em tamanho real, para se riscar um gabarito, e aí quem tem, impressora de recorte, plota de recorte, coloca um papel, mete uma caneta no lugar do, da lâmina de corte, e risca no papel, papel sulfite, papel 40, você já tem ele de rolo, aí há muito tempo, você consegue fazer dessa forma, sem problema nenhum, e o cliente acabou que, não entendeu muito bem, porque a empresa que estava executando para ele, também não, não fazia esse processo, eu falei, você precisa fazer esse processo, que é o riscar um gabarito, é o mínimo que a gente consegue, atender, aqui eu tenho algumas maneiras, se ficar muito feia a modelagem, eu posso subir tudo, e depois eu encontro, essa telha mais lá em cima também, sem problema nenhum, posso deletar isso daqui, posso deletar essa peça toda, essa daqui também, eu posso trazê-la até aqui, e duplico a telha, que não vai dar diferença visual nenhuma, trazer essa telha para baixo, e eu inverto ela aqui, espelho, acho que é o Y aqui, isso, posso fazer uma junção ali, para soldar na unha, ali na carne, não tem problema nenhum, mas não, acho que não chega a ser o caso aqui não, posso subir tudo isso aqui, para dar uma aproximada, e aqui eu zero por baixo, está tudo certo, como eu já tenho essas duas peças aqui, bem encaminhadas, posso agrupá-las aqui, posso pensar em trocar essa daqui por ela, e aqui já vai ser o X, essa parte aqui pessoal, tem gente que é apaixonado por ela, eu não sei qual é a mais prazerosa, se é modelar ou aplicar mapas, então a gente tem várias etapas, que é muito importante que se entenda todo o processo, então, não ficou legal, não estava exatamente no meio, posso fazer o mesmo com essa outra aqui, não tem problema nenhum, posso brincar aqui, de fazer um risco no meio, eu dou um connect, esse connect eu dou um chamfer nele, eu dou uma zerada aqui, eu posso simplesmente deletar toda essa parte aqui do meio, e eu estou com ele aberto, para trabalhar aqui, mais livre, depois eu faço a junção dela de novo, sem problema nenhum dessa peça, imagina, a gente está fazendo nessa velocidade aqui, eu narrando e mostrando para vocês aqui, de forma, detete, eu separei essa peça da de baixo, são duas peças distintas agora, posso mexer com elas de forma individual, você imagina você fazendo o projeto a todo vapor, e aí, enquanto isso, vamos trocando também uma ideia, enquanto eu vou modelando aqui, que é o que eu já narrei anteriormente, uma empresa, um aluno não, um espectador da live passada, falou assim, como é que eu convenço o meu patrão, a cobrar pelos projetos de comunicação visual, que ele não cobra, eu não vou ficar abrindo o meu faturamento, de forma muito clara, mas assim, se você tem dois funcionários, que trabalham com projetos, dois funcionários precisam receber, o teu cliente precisa ver um projeto, não faz sentido nenhum você fazer de graça, ele está deixando de ganhar dinheiro, eu tenho aqui com a gente, hoje nós somos cinco, já não tem ninguém na empresa que mora dessa, nós somos cinco, nós vivemos de projetos, se a gente aqui na região norte, vive de projetos, e trabalha para o Brasil inteiro, por que o cara que tem uma empresa de comunicação visual, já estruturada, já bem desenvolvida, não pode vender projetos também, inclusive pode mais do que a gente, às vezes eu fico sem entender muito bem, alguns porquês, de algumas empresas não cobrarem os projetos do cliente, isso tem que ser cobrado, se o cliente vai ver, ele tem que pagar pelo projeto, não tem para onde correr, ele tem que pagar pelo projeto, ele tem que pagar bem pago, olha que legal, aqui como não casa, eu seleciono essa linha de baixo, seleciono o vão dela aqui em cima, e eu dou um connect, esse connect ele cria uma linha a mais, e agora eu pego aqui o ponto dessa linha e ajusto, bem bacana, e a modelagem vai ficando, ah, mas ficou meio rasgado, não tem problema não, aí vai ter um acabamento, que a gente vai conseguir trabalhar ele bem tranquilo, essa peça eu posso deletar, e aí sim, essa outra, eu posso fazer aqui a, a, a duplicação dela, inverto aqui no eixo Y, eu flipei, na verdade eu, dei um espelho nela, algumas pessoas, em uma empresa que eu trabalhei, chamava contra espelho, eu falei, cara, o que que tá, eu não entendia né, essa flipagem mesmo, então vamos lá, aqui embaixo, eu vou soldar todas essas, essas telhas, para vocês entenderem aqui, um outro processo, solda aqui, não atacha, e vai soldar todas elas, mais essa, mais essa peça, beleza, aqui embaixo, lá do direito do mouse, já tá, só o que vai acontecer aqui, eu vou nivelar todas elas, por uma base só, o mouse é infinito, ele sai aqui embaixo, ele volta lá em cima, e ele vai fazendo isso, de forma, randômica e infinita, vou subir aqui, para ficar na altura, da base, tá tudo certo, a primeira aparência aqui, já foi dada, aqui eu basicamente, não vou precisar, que eu vou ter aqui, desacabamentos, então, eu posso pegar aqui, a telha de novo, pegar esse pedaço da telha, e levar ali para o outro lado, shift, control, dou uma, duplicada nessa telha, e aí, até conseguir me selecionar, eu vou ter que separar ela, eu vou detect, seria um desagrupar ali, por exemplo, ou desmembrar, centralizo o eixo de rotação, bem no meio dela, o eixo de trabalho, rotaciono ela aqui, para ficar na posição correta, aqui é 90 graus, coloco ela no lugar certinho, vai sobrar alguma coisa ali, deixa eu olhar aqui, sobrou alguma coisinha, você vem aqui, deleta os pontos, de onde você, não quer mais, e está tudo certo, alguns detalhes mínimos, ficam imperceptíveis, então, nem esquentaria a cabeça com isso, eu sei que essa peça aqui, eu não lembro do tamanho dela, então, eu venho aqui no CorelDRAW, que eu tenho o arquivo em tamanho real, e vejo o tamanho dessa peça, Marcos, ela está soldada, não tem problema não, lembra da interseção, ela é uma peça que mede, de 23 por 23 centímetros, o diâmetro dela, embora seja quadrado, então, vamos fazer uma peça aqui, de 23 por 23, e vamos modelar, olha só que legal, vou colocar bem aqui de cara, 23 por 23, a altura é independente, então, onde tem o 19 aqui, é 23, onde tem o 20 aqui, é 23, o restante, a gente vai editar na mão, porque é altura e comprimento, então, eu já posiciono ela, no lugar dela aqui, e essa especificamente, coloquei ela para entrar um pouquinho ainda, na estrutura, ela entra um pouquinho, nessa parte estrutural, então, olha aqui, olha que legal, lado direito do mouse, edit pole, e aí, eu já começo a trabalhar aqui, as peças individuais, vão usar muito isso aqui, pessoal, quem for fazer o curso com a gente, vão usar muito, na hora que eu tiver que aumentar, uma peça aqui, eu venho aqui em extrude, eu já sei que é 23 centímetros, então, eu já estou acompanhando aqui, algumas informações também, tá pessoal? Gente, obrigado aí, pela presença de todo mundo, é muito legal saber que tem muita gente, na mesma vibe, falando de conhecimento, de informação, ó, ela é na mesma altura, então, aqui, quando eu estou vendo de frente, ela precisa ser na mesma altura, aqui, beleza, e lá embaixo também, eu tenho uma peça de 23 centímetros, clico só nesse polígono aqui de baixo, dou um extrude, já está com 23 programado, que eu configurei desde primeira, e eu venho aqui, levanto um pouquinho, beleza, agora eu preciso, criar os eixos, para cá, para o outro lado, então, seleciono esse polígono, e esse, vem aqui, extrude também, vai por padrão 23 centímetros, então, vamos até a curva, deixar nessa posição aqui, que vocês se orientam melhor, eu já sei que a parede termina aqui, a partir daqui, 23 centímetros, extrude de novo, ok, agora, eu vou virar para cá, extrude novamente, vai até, pegar aqui de cima, até basicamente aqui o final, e aí mais 23 centímetros, pronto, o que eu faço aqui agora, tem um polígono bem aqui, é só deletar ele, e tem um polígono aqui embaixo, que é só deletar ele, eu seleciono aqui, as bordas, dou um CTRL A, ela selecionou a borda de baixo, e selecionou de cima, e quando eu dou um bridge, que é ponte, ela faz a ligação já, então a minha peça, já está modelada aqui, 100% tranquila, no local que ela tem que ser, eu dou uma chanfrada, nos cantos dela ali, então, deixar a borda mais suave, a borda do ACM, a curva dela, ela dá um meio milímetro, e um milímetro, um pouquinho de suavização de borda, quem já trabalha com ACM, sabe dessa, dessa realidade da peça, na hora que dobra, então, CTRL S aqui, não estou salvando, o que eu tenho aqui agora, já pronto, está faltando aqui, na verdade, o, portal, está faltando os vidros, vidro e, vidro de janela, e vidro de porta, eu tenho isso tudo pronto, pessoal, e a gente entrega isso no curso também, embora lá a gente ensine a fazer, tá, eu vou usar um pronto aqui, para a gente não perder tempo, como é que eu vou fazer isso aqui, Marcos, tem uma peça aqui no, chamada tubo, aqui no 3ds Max, eu crio uma peça, solto, arrasto para cima, clico, quando eu arrasto, eu dou a profundidade dela, cara, essa peça é bem bacana, ela é uma peça que te dá, aqui eu já vou centralizar, mais ou menos, no local dela certinho, isso, e aí, vou mexer nas proporções dela, que ela não está bem certa, ela está meio sextavada, Marcos, tem como melhorar esse aspecto? Totalmente, aqui ela está com, esse 5 não precisa, está com 18 slides, quando eu aumento os slides, ela fica bem redondinha, fica bem bacana, se o computador não for muito bom, ele pode dar um, um pequeno, um pequeno probleminha aí, nessa hora, quanto mais polígono, mais pesado, Marcos, eu quero essa borda, com 10 cm, então, se a de dentro tem, 58 redonda, a de fora tem que ter 68, estou aqui com as bordas, tudo tranquilo, então, Marcos, eu quero que passe, 10, 15 cm para fora, mais uns 10 cm para dentro, mais 14 da parede, 20 mais 10, 30, mais 14, 30 e, 44, não é isso? não sei se meu cálculo está louco, 30 mais 14, 44, e aí eu faço as divisões, do quanto eu quero que saia para dentro, e para fora, ou muito aqui, calculei errado aqui pessoal, mas sem problema, você calcula o tanto que você quer para dentro, o tanto que você quer para fora, e mais a profundidade da parede, que estava ali em 14, exagerei, isso é 10 para 1, 2 para 2, 20 mais 14, 34, pronto, agora foi, posso ver de cima aqui também, então já centraliza aqui onde eu quero, já está ali com uma pegada bem diferenciada, a porta eu tenho ela pronta, e aí, eu vou trazer aquele portal para cá, para vocês entenderem que magiquinha bacana, eu já tenho uma peça aqui do tamanho que eu quero, eu vou exportar essa peça que a gente configurou ainda agora, vou colocar aqui portal, Marcos, quando eu vejo o portal de cima, ele tem esse movimento, perfeito, vamos fazer isso já já, vou trazer esse portal para cá, vamos importar ele, portal, vou colocar ele em pé, ele vem por padrão, ele vem deitado, então, está aqui em 90 graus, só acompanhar aqui, beleza, posiciono ele mais ou menos aqui no local exato, está na largura da porta ali, pronto, ele é isso aqui, visto de cima, ele é colado nessa estrutura, e aí, Marcos, eu tenho quantos centímetros de avanço, vamos ver aqui, eu conto como essa parte reta, tá pessoal, então na parte reta aqui, quando eu, pessoal, 32 centímetros, ponto 9, 33 centímetros, então, comunicação visual são exatas, tá pessoal, de novo, seleciono os pontos, dou um adaptivo aqui, dou um control A, soldo todos, isso evita que dê algum problema na hora de estruzar, dou um bivel, e eu digo que eu quero 33 centímetros, para ficar fidedigno ao meu projeto, lado direito do mouse, edit pole, tudo certo, para eu fazer aquela curvatura aqui em cima, eu preciso fazer algumas etapas antes, preciso selecionar todos os pontos aqui de cima, vamos lá, esse aqui, isso, mais esse, mais esse, eu preciso inserir linhas aqui, para ela poder suportar, essa curvatura, então eu venho aqui em connect, e eu coloco algumas peças, de connect, aqui já é suficiente, e nessas duas lá de baixo, pegar só elas aqui, vai ser meio delicado, mas não vai não, seleciono aqui, peguei as lá de baixo, eventualmente pegou de cima também, depois a gente tira elas, control, seguro aqui também, eu peguei as peças aqui de baixo, Marcos, como é que eu me livro dessa seleção de cima? Segura alt aqui de frente mesmo, alt, faz uma seleção em volta de onde você não quer, pronto, já desfez aqui também, eu sei que pegou aqui, e desse outro lado também, é só pegar alt, fazer uma seleção em volta de onde você quer desselecionar, e dar um connect aqui também, esse connect vai caber bem menos, vou trabalhar com três aqui, dois, está ótimo, para que isso aqui foi feito pessoal? para na hora que eu der um modificador aqui, chamado FFD333, ele me dê base para fazer a curvatura, então vem aqui, olha que legal, eu pego, e dou o formato que eu quiser, já está, abaulada, isso aqui, quem trabalha com a CM, ama fazer isso aqui, xinga o designer, xinga o arquiteto, o projetista, xinga todo mundo, porque realmente dá trabalho pessoal, quem não trabalha com a CM aí, não tem nem noção do que é trabalhoso, fazer uma CM com curva, quem já é da área e sabe, depois a gente abre uma conversa aí, para trocar essa ideia, eu dou uma chanfrada nos cantinhos, olha que loucura que fica o arquivo, porque ele tem todas essas variáveis aqui ativas, eu dou um ponto 5, aqui está ótimo, então quando eu dou um zoom aqui mais perto, ela está com a beiradinha chanfrada, tudo legal, olha que bacana, então já temos aqui, eu gosto de, quando eu estou trabalhando, dar uns giros, assim mostrar para o cliente, ele fica muito satisfeito em ver que o trabalho dele, já está andando ali, está bem trabalhado, ctrl s, basicamente aqui eu vou inserir as janelas, chegou nesse ponto, a gente precisa começar a aplicar os mapas, f10, o renderizador que eu uso hoje é o Vray, então, Vray, render, ele vai ficar tudo preto, porque eu não tenho luz, não tenho nada aí, não tem problema nenhum, precisa disparar a próxima tela, para você poder confirmar, toda vez que vai iniciar um render, ele dá isso aí, tudo preto, beleza, está tudo certo, agora eu ativei o meu renderizador, o Vray, a porta que eu vou, é, pegar aqui agora, então, merge, eu já tenho ela pronta, não vou fazer, né, então, janela, eu tenho janela e, só confirmar se é nessa peça aqui mesmo, tanto a janela de redonda, quanto essa aqui, está em uma peça só, já toda pronta, long terra patch, container, vidro, 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 vidro redondo, deixa eu ver se é essa aqui, isso, está aqui uma, uma peça só, eu vou trazê-la para cá, está em outro ângulo, eu rotaciono, não tem problema nenhum, e aqui já está com vidro aplicado, tudo direitinho, só faço, dá uma rotação aqui, de 90 graus, e está tudo certo, só vou encaixá-la lá no local, como a gente tem várias peças de janelas, e tudo pronto, quem é aluno do curso, ganha isso aqui tudinho, sem custo algum, deixa eu começar centralizando essa do vidro aqui, do redondo, ah Marcos, o vidro é redondo, a tua janela está quadrada, não tem problema nenhum, ela vai ficar lá no meio, não vai aparecer, tá, mas se quiser fazer um vidro redondo, também dá, 3D Max é fantástico, é um programa que, é fenomenal, então, já tem os vidros aqui, tudo direitinho, Marcos e a porta, mesma coisa, eu tenho o arquivo da porta pronto, vidro porta, esquece aqui, inclusive nesse vidro da porta, eu tenho já a pedra de porta, tem outros nomes, tá pessoal, eu chamo de pedra de porta, é uma pedra de mármore, de granito, que tem ali, que fica bem na base da porta, ela, uma pedra de acabamento, todos os detalhes que tem, num prédio de arquitetura comercial, normal, a gente tenta reproduzir ao máximo, para que saia bem fidedigno, quem acompanhou nossos stories hoje, viu o trabalho que está dando, fazer o prédio de uma escola, aqui da nossa cidade, cara, o prédio, além de muito grande, tem uma quadra de esportes do lado, e tem mais uma igreja do outro lado, que eu acabei tendo que fazer uma parte dela, é bem trabalhoso, então, está aqui, olha o detalhe da pedra de porta, os trincos, os dobradiços, tudo muito bem trabalhado, o pessoal diz que é muito bem modelado, feito isso, Ctrl S, beleza, eu posso começar a aplicar os mapas aqui, para vocês irem vendo, vamos lá, eu vou colocar um plano, eu vou aplicar um chão cinza, só para a gente, M, essa parte que é legal, o cara, o Vray é fantástico, eu tenho outra tela aqui, eu nem vou dividir, senão vocês vão perder a informação, Vray MTL, tudo começa a partir desse cara aqui, vamos lá, vou deixar o cinza neutro, do jeito que ele está, ele é 128, onde eu coloco o branco, ele fica brilhoso, olha só, onde eu coloco o preto, ele fica pós, eu quero um chão intermediário, e aqui 0,7, que é um semi brilho, eu já vou aplicar ele no chão, é só pegar aqui e arrastar, apliquei no chão, já virou lá, eu vou colocar uma iluminação aqui, vou colocar um sol, colocar um sol, sol, não é fotométrico, Vray, Vray Sun, colocar um sol, que não vai ser o sol final, que a gente vai usar não, é 0,003, mais ou menos isso, 003, e aqui eu vou usar 15, esse 15 aqui, a sombra não está rígida, ela vai estar bem suave, deixa eu só fazer um teste de renda aqui agora, para vocês entenderem, deixa eu ver se é isso mesmo, pronto, essa luz aqui já é, vai colocar mais forte um pouquinho? Tá, Pronto, aqui já dá para a gente começar a ter noção do que a gente vai trabalhar aqui, aqui para frente, vamos lá, estava com o sol sendo trabalhado ali, vou dar algumas dicas para vocês de posição de sol, de tudo, é bem, bem legal, deixa eu ver aqui, pelo menos eu já tenho luz, tá, vou colocar mais, bem mais forte do que isso, ela está bem, o número é bem variável, de acordo com o tamanho, de acordo com a posição, tem várias variáveis, tá pessoal, bom, feito isso, eu vou falar no final do projeto, enquanto a gente vendeu esse projeto aqui, e o tempo, vocês estão vendo o tempo, preciso pegar essas cores para levar para lá, para já começar a dar um perfil de cor, faço um quadrado, esse quadrado pode ser 10 por 10 centímetros, não tem problema nenhum, copio a cor, lado direito do mouse, copio uma cor, copio a preenchimento aqui, outro, vou pegar aqui o laranjado, e o branco é branco, preto é preto, esses eu não preciso de mapa, então eu vou pegar isso aqui, vou levar para eu ter referência disso aqui, como mapa de cor, então ele tem que ter uns 10 centímetros, aqui está com 17, não tem problema não, está aqui, setup é legal, tiro esse contorno daqui, CTRL E, cor 01, vou colocar dentro dessa mesma parte, para facilitar a minha vida lá, a cor 01, sem essa transparência, não precisa, e a cor 02, a parte do formato, eu uso o PNG, o JPEG, eu uso o PNG, que ele tem um pouco mais de qualidade, toda vez que a gente manda um PNG do Corel, ele vai com uma leve borda branca, ao redor, essa borda branca precisa ser corrigida, aqui no Photoshop, e uma compensação de meio tom de cor, então também preciso corrigir isso, vou fazer isso agora para vocês, e vamos lá, peguei, não, não, peguei a pasta errada, a long terra patch, aqui, vetores, beleza, está aqui, quem não conhece Photoshop, vou pegar e arrastar aqui para dentro, bem simples, também ensino no curso, as operações básicas de Photoshop, você dá a letra C, você corta um pouquinho das bases, CTRL L, você corrige um pouquinho isso aqui, está tudo certo, já, aqui é só dizer que sim, mesma coisa nessa outra, CTRL L, corrige um pouquinho da cor, está tudo certo, sim, beleza, forma rápida, vamos lá, vamos montar outra cor aqui, V-Ray MTL, eu quero um ACM bem brilhoso, Marcos, bota isso aqui tudo branco, aqui 0,95, o meu ACM está feito aqui, pode colocar um pouquinho de metal nele, colocar aqui 1,8, vai dar uma metalizada nele, só, pego a cor, coloco aqui do lado, e ligo a cor aqui, e eu já posso começar a fazer as ligações, deixa eu ver minha referência, não, o laranjado é só essa borda aqui, então, é só nessa borda aqui, beleza, é esse laranjado, aqui do lado, esse aqui é o amarelo, então, dois cliques aqui, já troco a cor bem aqui pelo amarelo, aqui no amarelo, já sei que é essa peça, já sei que é essa peça aqui, e, quando eu dou um teste de renda aqui de novo, olha só, já está com as minhas cores, ali, se tiver árvore, se tiver tudo, já vai refletir bem bacana, tudo certo, Marcos, esse preto aqui da telha, ele é semibrilho, M, vamos aqui para um semibrilho, outro V-Ray MTL, bem simples, cara, isso aqui é muito bacana, a cor nunca chapa no preto 100%, eu deixo um pouquinho antes, aqui 0,8, vai dar um semibrilho, e aqui eu deixo antes do branco um pouquinho, branco ele reflete 100%, preto ele ofusca 100%, então aqui eu já aplico a cor preta da telha, deixa eu ver se tem mais telha para cá, tem não, quando a gente for dar um, outro teste de renda aqui agora, já dá outra pegada, já está com preto semibrilho, quase fosco, ele brilha um pouquinho dependendo da posição da luz, tá pessoal, se eu pegar aqui, por exemplo, sabendo que a luz está de cima para baixo, talvez aqui ele já dê um certo reflexo, ó, ele já dá um reflexo de uma cor semibrilho, fica muito bacana, dá uma realidade bem legal, Marcos, lá dentro tudo tem que ser branco, então vamos lá, ter tanto telhado quanto aqui, branco, vamos criar uma cor branca para a parede, olha o quanto é simples, a cor branca para a parede já tem um preset padrão disso aqui, eu nunca chapo o branco 100%, eu coloco um pouquinho antes, reflação, também aqui em cima desse valores aqui do primeiro, e 0,7, esse é o meu padrão de parede, tá pessoal, quando eu aplico aqui, ele vai ficar na cor branca de parede, e aí, assim eu também faço os mapas, de qualquer textura, de cerâmica, de piso, de chão, de tudo, eu vou colocar esse chão, eu não vou colocar a cerâmica nele, por conta do tempo, vou colocar esse chão meio cinza, no mesmo padrão da parede, meio cinza, então, eu vou dar uma fechada nele aqui, para cinza, e aplico nele lá dentro, ele já vai mudar para cinza, quando eu der outro render aqui agora, já muda totalmente, a história, olha só, eu já tenho um padrão, tudo que eu colocar lá dentro, vai ter a transparência do vidro, tudo certinho, Marcos, teu container está pronto, está faltando ali o logo, Ctrl S, salvei isso aqui, eu posso colocar num documento novo aqui, e vamos ver aqui, cronometrando, vamos fazer em 10 minutos esse logo, talvez até menos, eu já tenho o logo em tamanho real, do que eu preciso aqui, certo, então, eu já vou exportar aqui, vou chamar esse arquivo aqui, de terra, vou colocar logo 01, logo 01, Adobe Illustrator, tá pessoal, olha só, beleza, aqui, logo 02, posso digitar lá também, aqui é um logo, ele tem uns perfis, diferenciados, o banho aqui, banho, logo 01, logo 01, e o banho 04, logo 04, e o Tosa, que está aqui do outro lado, logo 05, e vamos aproveitar e já levar isso aqui, esse aqui eu vou chamar de, Ico 01, de ícone, legal, aqui, Ico 02, esse cachorro com esses bichinhos aqui, Ico 03, esse aqui possivelmente vai me dar algum erro, tá pessoal, essas variáveis aqui, de espessura, do bigode, do gato, isso aqui, eu vou tirar de cara, porque isso aqui não é nem possível de ser executado, a não ser que seja cortado numa laser, opa, variou um pouco demais aqui, certo, eu vou corrigir de outra forma, isso aqui, vou fazer a correção bem sutil, tá pessoal, eu vou, a gente não está com tanto tempo, então, vou fazer uma correção mais abrupta aqui, tá ótimo, que eu sei que vai me dar problema lá, que eu passaria um, possivelmente essas, essas penas aqui da traseira dele, daria algum problema, esses arquivos aqui também, pronto, passamos de conta que isso aqui está, essas imperfeições na vida real, quando você vai colocar numa halter, numa laser ali, elas são, são problemáticas, esse aqui vai ser o Ico, 03, pegando por parte, aqui no 3 décimais, olha que legal, começar com o logo, logo 01, na hora que eu trago ele para cá, eu tenho alguns processos, mesma coisa, adaptivo, clico aqui, seleciono todos os pontos, todo, e eu já venho aqui de cara, e ó, dom viveu, aqui eu sei que essa letra, ela tem aproximadamente, ali uns 7 centímetros de profundidade, até porque para ter iluminação, ela tem que ter de 7 a 9 centímetros, ali mais ou menos, senão não dá para colocar o LED, mais o acrílico lá, fica aparecendo os blocos de LED ali, quem já trabalha com letra, caixa luminosa ali, sabe disso, e aí são dicas, quem é designer, nunca trabalhou com comunicação visual, vai criar projeto para comunicação visual, vai fazer um estágio em uma empresa de comunicação visual, para você entender o que é possível, o que não é possível de ser executado, na hora que você desenvolve um projeto, então, o cliente, ah, eu quero uma letra desse tamanhozinho iluminada, não dá, porque não tem espaço para caber o LED, tá, ó, já tem as duas aqui, já posso dar um, o edit pole, vamos lá, mais material, logo 03, ó, fica a palavra banho, controlar também, adaptivo, weld, some, tem uma extrusão nela aqui, já foi, olha só, de novo, logo 04, é o i comercial, há uma extrusão nela aqui também, através do Bivel, já foi, muito simples, né pessoal, vou colocar esse aqui, letreiros, apresenta no core e apresenta assim, e vê a diferença de aprovação, é coisa de louco, quem já trabalha com 3D sabe disso, já tem várias pessoas vivendo de 3D no Brasil, é, e quem não tá, e tá conversando agora, cara, é outro mundo, é outra realidade, acho que é o logo 05, tá faltando, que é o Tosa, pronto, esse aqui mesmo, Adaptive, o Bivel aqui também, quando eu configuro o primeiro ali, com 5, 7, 8, 9 centímetros, todos os outros já acompanham, tá pessoal, não precisa ficar mexendo na estrutura, tá salvo, e agora eu vou pegar isso aqui tudo, vou afastar pra cima, e agora eu vou começar a parte do ícone, cara, muito simples, mesmo processo, ícone 01, esse vai ser um pouco mais profundo, que é a caixa que vai dar base pra restante do material, deixa eu ver se ele já funciona aqui, o Bivel, tranquilo, esse aqui eu já sei que vai ter uns 25 pelo menos de caixa, então eu já desço ele pra cá, que os outros vão ficar acima dele, importa outra peça também, ícone 02, Adaptive, mesma coisa aqui também, eu tenho que fazer isso aqui já, porque ela tem um espaço vazado, isso aqui eu sei que esse ar, ele vai ter ali uns 4 centímetros, mais ou menos, é suficiente, e aí pessoal, experiência, tá, quem já trabalhou na área de comunicação visual, isso aqui tira de letra, quem não trabalhou, tem que estudar um pouquinho ali, os relevos de cada uma das peças, é bem importante, pra não ter que projetar algo que fique nem ruim no visual, e nem que seja inexequível, ó, o cachorro, vamos ver se ele vai me dar algum problema aqui, geralmente as peças que tem mais detalhes, de curvas e tal, elas dão algum problema, isso aqui não deu, foi super bacana, pessoal, tá tudo aqui, beleza, vamos colocar isso aqui tudo em pé, e vamos levar lá pra aquele arquivo, finalizando aqui, sete, oito minutinhos aqui, a gente finaliza isso aqui, abre pra pergunta, ó, salvei, como é que eu coloco isso aqui dentro do container modelado, Marcos, modelagem de container, tá aqui, import, é simplesmente quando a peça está em vetor, import aqui, merge é quando a peça já está em 3ds max, tem aqui letreiros, todas as peças estão aqui dentro, eu dou um all, que é selecionado todos, pessoal, eu tô com uma aluna aqui, ela instalou 3ds max em inglês, e em português, embora eu não seja fluente em inglês, eu nunca trabalhei com 3ds max em português, é uma versão nova, então as coisas mudam de lugar lá, dica pra vocês, quem vai começar, já começa com inglês, é melhor, todo lançamento é em inglês, o curso é em inglês, o 3ds max, você não vai ter dificuldade pra saber onde é que estão as, as ferramentas, então, eu tô tendo dificuldade em ensinar essa, essa aluna, porque eu não tenho ele em português aqui, é tudo em inglês, a gente tem cinco máquinas aqui, e são todas em inglês, até eu me adaptar pro português, vai ser meio complexo, banho em tosa, eu faço virar ele aqui, já coloco ele no local, eu sei que esse tosa, eu tinha dado uma inclinação nele bem aqui, alguma coisa nesse sentido, aí, cara, a ideia, a criatividade é de vocês, vocês podem brincar de fazer isso aqui, o 3ds max é extremamente prazeroso, você trabalhar com ele, qualquer programa 3d, eu falo 3d max, ele é, faz parte da minha história ali, com a comunicação visual, ele era um sonho de consumo meu, e acabou que virou meio de vida, graças a Deus, e a gente, é, usufrui disso hoje, de forma muito tranquila, mas tem vários outros programas 3d, sendo 3d, morreu a história, fica muito tranquilo de trabalhar, selecionar essa pasta aqui, porque que eu falei que ele tinha que ser maior, por conta das curvaturas e tudo, nem precisava ser aquela curvatura toda, Marcos, agora é fazer o que? Agora é aplicar mapa de cor, vamos pegar a referência aqui, o terra é branco, o pet é, laranjado, pessoal, acabei não exportando as letrinhas que estavam aqui embaixo, eu vi elas aqui agora, pra não perder tempo, eu não vou fazer, tá? O pet é laranjado, isso, então, eu pego a mesma cor que eu já tenho pronta, laranjada aqui, já aplico no pet, é só aplicar aqui, o terra ali é branco, então, como eu já tenho essa configuração aqui exata, tiro aqui, deixo ele branco, quase branco, coloco no terra, deixa mais branco um pouquinho, ok, o banho e tosa, eu acho que ele é todo branco, e só o i comercial que é de outra cor, branco, e o i comercial, ele é laranjado, vamos aqui pra esse ícone, essa caixa eu sei que ela é preta, não é isso? Isso, ela é um semi brilho ali, vou usar a mesma do container, esse aro, eu não sei, ele é laranjado, então vamos aqui pro laranjado, como as cores já estão previamente prontas, e o cachorro ali vai ser branco, ele é muito tranquilo de você aplicar as cores, então se eu pegar aqui de uma forma bem rápida, eu vou aplicar isso lá naquela cena ainda pra vocês, e eu der um render, eu já tenho ali um, uma configuração bem, próxima, a minha referência, aqui tá aplicado no cenário, tem mais reflexos e tudo, o sol tá diferente, mas é basicamente isso aqui, feito isso, já modelei, já fiz tudo, o que que eu tenho pronto também, pessoal, tá aqui a nossa cena, já foi, o que que eu tenho pronto, só pra vocês entenderem, vou até agrupar isso aqui tudo, eu vou chamar de fachada final, o que que eu já tenho pronto, eu tenho pronto o ambiente onde eu vou receber, eu tenho um preset de quase todos os ambientes, isso aí também a gente fornece, pra quem tá dentro do curso, tá, então eu tenho ali pra sair de calçada, de asfalto, de tudo, quanto é pra ser container dentro de um ambiente, a gente também tem, tem alguns ambientes próprios pra colocar, um totem ali, a gente já tem muita coisa pronto, isso a gente faz questão de liberar pra vocês, pra que vocês não passem ali pelos mesmos, é, gargalos que a gente passou, né, então a gente entrega isso aí tudo bem tranquilo, vou dar um merge, vou pegar toda aquele, aquela fachada final ali, modelada, modelado 01, modelagem de container, fachada final, ele não vai tá na mesma posição, vai tá em outra posição aqui, o que não é problema, eu já trago pra cá, rotaciono ele, ó, já coloco ele aqui em cima do lugar dele certinho, vejo a altura em relação ao piso, tá muito alto, tá muito baixo, ele é um pouquinho mais alto, tem forma automática de fazer isso também, tá pessoal, tem várias maneiras aqui, deixa eu colocar em uma das câmeras já, tá aqui, acabei de posicionar, o que que tá faltando nessa cena, Marcos, cadê aquelas árvores que tem no, no arquivo original aí, que você mostrou pra gente, fechei ali, fechei, fachada container, ó, tá aqui, bom, tem as árvores ali atrás, tem um entorno, né, e aqui tá sem, tá seco, mas olha o tanto que já muda, só o fato de ter nuvem no céu, já reflete aqui no ACM, já reflete, já pega os reflexos aqui dos letreiros, no céu aqui, refletido no vidro, já tem ali as nuvens, já dá outra realidade, eu posso pegar as árvores, que eu também tenho prontas aqui, ó, import merge, acho que tem árvores, acho que é árvores, entorno ok, eu acho que é isso, demora um pouco que as árvores são, tem duas maneiras também de colocar árvore, pessoal, você pode colocar elas de forma manual, ou de forma automática, pronto, o tamanho do render que eu entrego, Marcos, eu já vou abrir pra pergunta aqui pra vocês, esse aqui tá com 2.200, eu entrego geralmente com 1.800, é um tamanho bom, bom render, ó, nessa minha máquina, Ryzen 9, 5.900, eu acho, ele vai fazer aqui, acho que em menos de um minuto, eu acho, não lembro desse, ó, tempo estimado aqui, ele vai me dar um tempo estimado, ele nem tá estimando o tempo dele aqui, mas é relativamente rápido, tá com 3 segundos, 4, 5, é, tá estimando ali, uns 40 segundos de cena, então, cada render desse, em torno de 40 segundos, é muito rápido, pra um material dessa qualidade, né, esse padrão. Pessoal, vamos lá, eu vou deixar isso aqui rolando, eu vou voltar ali na tela com vocês, pra gente trocar uma ideia, então, a partir de agora, quem tiver alguma dúvida, quem quiser perguntar, é só levantar a mão, a gente vai passar a voz pra vocês ali, pra gente trocar essa ideia, pra ir dividindo esse conhecimento, ó, vamos lá, voltando aqui, já tem, 40, 38 segundos, 39 segundos, uma cena dessa, olha que legal, fechou isso aqui, salvou, no formato, vou salvar a fachada container, aulão, terra patch, vou colocar aqui, imagem 01.png, é só dar ok aqui, já tá salvo em png, quando eu for pegar ele aqui agora, tá dentro da pasta, aqui ó, imagem 01, é só eu abrir, e fechou, e eu posso apresentar pro meu cliente, não tô falando de vídeo, tô falando de apresentação do projeto, e aí começo a dar uns toques pra vocês, deixa eu voltar aqui na conversa com a gente, deixa eu, deixa eu dar uma parada aqui na apresentação, e a gente trocar um tete a tete aqui, para a apresentação, segredinho pessoal, não apresento nada em vídeo pra cliente, o cliente não recebe em vídeo, o cliente recebe de forma estática, eu faço vídeo exclusivo pra minha página, onde eu tenho resultados com alcances maravilhosos ali, por conta dos vídeos que a gente faz, mas pro cliente eu não apresento em animação, eu apresento estático, Marcos, posso apresentar? Perfeito, se você tiver tempo em máquina, apresenta tudo em vídeo, que com certeza o seu nível também vai aumentar, mas eu não faço isso aqui, tá pessoal, eu entrego de forma estática, e a partir de agora eu tô ouvindo vocês, quem quiser tirar alguma dúvida, já levanta a mão aí, a gente vai dando sequência pra todo mundo, que precisar tirar alguma dúvida agora, tá, Hélio, levantou a mão, Hélio, vamos lá, cara, deixa o Bero, Hélio. Oi, meu irmão, tudo bom? Eu tô aqui na faculdade, tudo bom, Hélio, boa noite pra todos aí, tá escutando? Perfeito. Perfeito, vamos lá, eu tô agora imerso no programa Revit, certo? Eu tiro algum proveito pra fazer esse trabalho no Revit? Eu não consegui entender direito, me perdoa. Perfeito, eu tiro algum proveito pra trabalhar com 3D, ou exclusividade do 3DS Max? Cara, então, o curso é 3DS Max, viu? O Revit é um programa muito bom, cara, mas eu não o uso no dia a dia aqui, não, ele não é bem específico, né? Eu sei que você tem uma destreza maior aí de escrutar, de fazer uma peça, fica bem mais rápido. Acho que deu uma falhada aqui com o nosso amigo Hélio. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? Vamos trocar essa ideia aí, aproveitar a nossa noite ali pra Baseltec, meu amigo Bruno, como é que tá, meu amigo? Fala, meu querido, boa noite, tudo bem? Tranquilo, Bruno, boa noite, cara. Cara, eu queria dar uma aditiva aí, sua aula maravilhosa, parabéns. Obrigado, meu irmão. E você falou sobre a questão de um rapaz que não cobra pra poder fazer layout, né? Que o empresário não paga. Pra quem não me conhece, eu fui empresário de gráfico por 20 anos, dono de gráfico, e eu sempre cobrei layout dos meus clientes. E hoje eu vendo, pras gráficas, hoje eu sou um B2B, eu produzo, produtos e serviços para gráficos do Brasil inteiro, e dou treinamentos na área comercial de vendas. E essa semana a gente fez um treinamento, e uma das coisas que a gente falou foi justamente sobre isso, do cobrar a não cobrar projeto. E o que eu queria falar sobre isso, cara, é que 90% das pessoas, ou elas vivem no passado uma depressão, ou elas são ansiosas pelo futuro. E quando você faz um bom projeto, e apresenta esse projeto pro seu cliente, a ansiedade vai ser tão grande, que ele vai se achar contigo pela qualidade do projeto. As pessoas às vezes têm medo de fazer projeto, só que eu sempre falo o seguinte, o projeto, como que eu vejo que é a melhor maneira de cobrar e cobrar bem, é você apresentar o projeto pro seu cliente, quando possível, sem enviar o projeto pra ele. Porque aí ele vai ter aquele projeto ali no gatilho mental do sonho, e ele vai ficar tão enlouquecido, que quando ele tenta ir na concorrência, e falar tudo aquilo que você fez, ele não consegue explicar em palavras o seu ideal, o seu projeto. E aí é na hora que ele é obrigado a fechar um grande trabalho com você. As empresas têm medo de perder trabalhos em ACM, porque se cobrar o projeto, não vai executar o trabalho. Mas na verdade não é isso. Se o seu cliente não te paga nem mesmo o projeto, ele não vai te pagar o seu projeto de fachada com o preço justo que você merece receber. Porque se ele não começa a pagar o projeto, então acho que aí já é o primeiro ponto negativo. Em relação à execução de projetos, o que eu posso dizer pra vocês hoje aí, que o mercado está em falta com pessoas que fazem projetos, as routers estão espalhando pro Brasil inteiro, e os projetos 3Ds não estão alavancando por falta de pessoas que fazem projetos 3D. Porque as fachadas maravilhosas, que às vezes a gente vê alguém fazendo, ela tem um projetista por trás da máquina, a sua fase é usinagem. E sem um bom projeto, é humanamente impossível executar essa usinagem. Então as fábricas de routers estão ficando tão complexos, que na última feira agora nós vendemos mais de 30 routers no estande. E aí todo mundo comprando router, comprando router, e aí agora eu quero fazer meu projeto 3D. Aí a gente fala pra pessoa que ela tem que saber mexer com 3D, isso para as pessoas muitas vezes é broxante. Porque as pessoas acreditam que é só comprar a máquina da Play, que ela já vai fazer 3D. E na verdade, o projeto é feito pelo projetista, que é planificado, levado para a máquina e usinado. Perfeito. Então isso aí vem abrindo um paradoxo das empresas de router, que estão começando a pensar em dar treinamentos para essas pessoas dentro da sua CT de treinamento, porque a venda de router chegou numa bolha que ela não passa mais, porque as pessoas não estão tendo conhecimento e nem pessoas preparadas no mercado para isso. Então assim, eu falo que quem hoje mexe com 3D, quem hoje sabe trabalhar com as ferramentas da maneira correta, ele pode estar no lugar mais escondido do Brasil, ele vai vender para as grandes capitais, ele vai vender para os grandes centros, porque não tem. Lá na minha empresa hoje, se vier um profissional ao contrato, se vier dez ao contrato, se vier cinquenta ao contrato, e não tem profissional. Então eu queria te parabenizar pelo trabalho, te parabenizar pelo desenvolvimento e falar para as pessoas que estão ao vivo aí para não perder a oportunidade, para desenvolver as suas ferramentas, porque eu falo que a comunicação futura, a comunicação 3.0, ela passa pelo 3D Estúdio Max. Cara, perfeito. Antes de eu passar para o Luciano ali, Luciano, só reforçar um pouquinho do que o Bruno falou. Primeiro, eu brinco, eu amo o meu estado. Eu sou de Roraima, estava morando em Curitiba, mas voltei para Roraima. Eu sou daqui de Boa Vista, Roraima, aqui vizinho do Maduro. Cara, eu estou na ponta, eu falo que é o final, muita gente diz que é o começo. Aqui não é eixo comercial para nada, absolutamente nada. Roraima vive de uma economia quase de subsistência, de beneficiamento de pouca coisa. Então, eu vendo projetos para o mundo inteiro. Eu tenho hoje seis projetos dentro da empresa, aqui em Boa Vista, Roraima, de vários países do mundo, eu tenho Estados Unidos, eu tenho Bélgica, eu tenho Canadá, eu tenho Portugal, eu tenho França, e o outro, cara, hoje está entrando um, quase lá da faixa de gás. Eu falei, meu amigo, esse cara pagando adiantado, está tudo tranquilo. Então, assim, você não tem limite. Do Brasil, eu não sei mais quantos trabalhos a gente fez esse ano para outros estados. Eu sei quantos eu fiz para Roraima. Para Roraima, acho que eu fiz uns quatro projetos do início do ano para cá. Mas, meu amigo, eu não tenho noção de quantos estados eu já trabalhei. Isso levou a gente a cobrar o preço que a gente quer hoje, projetos em 3D, a gente cobra o preço que a gente quer. A gente tem fila de espera querendo fazer trabalho com a gente. Hoje entrou um trabalho super bacana de Parintins. Lá você, obrigatoriamente, tem que fazer uma fachada que tenha azul e vermelho, senão o garantido não vai comprar onde tem só azul. O cara do caprichoso não vai comprar onde tem só vermelho. Cara, a gente está ganhando o mundo, principalmente com projetos dentro de uma sala, de um escritório que fica dentro do terreno da minha casa. E eu estou vendendo para o mundo todo, cara. Os meus vizinhos pensam que eu sou traficante, que eu passo dia em casa, saio de carro bonito, volto e não trabalho. Falou, vizinho, vai lá para dentro de casa, você vai entender o quanto a gente trabalha. E trabalha muito. Minha equipe tem cinco pessoas hoje. Possivelmente, eu vou ter que dobrar esses cinco em menos de 30 dias. Só para vocês terem noção, assim. E está faltando gente. Bruno, perfeito. Está faltando gente no mercado que ajude a compor esse cenário e fazer as coisas, mais uma vez, da outro up ali. E uma coisa interessante também, que as pessoas, às vezes, focam com fachada, as pessoas não têm noção do tanto que feiras precisam de projetos 3D, os estandes de feiras... Claro, não. É o mundo, cara. É o mundo, cara. É o mundo. A gente faz mais ou menos umas 50 feiras durante o ano aí para o pessoal do Brasil inteiro. É muita coisa que a gente fabrica aqui e o que falta de projetista não está no GB. Perfeito, Bruno. Luciano, meu amigo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tranquilo, cara. Obrigado pela presença aí, meu amigo. Ah, legal. Muito legal a tua aula aí. Obrigado, amigo. Eu queria entrar na conversa que o Jaco Bruno começou a falar, né? Eu sou aqui de Juara, Mato Grosso. Legal. E eu, nessa parte da parte do que ele estava falando ali da projetos, né? Eu trabalho em comunicação visual aqui em Mato Grosso vai fazer cinco anos. E eu sou natural do Rio Grande do Sul, né? Só que eu trabalhei 20 anos em gráfica, tive gráfica, sou designer gráfico já também, há muitos anos, né? E parti para a comunicação visual aqui em Mato Grosso. Só nesse período que eu passei aqui em Mato Grosso, a minha cidade aqui é uma cidade pequena, tem duas comunicação visual. Tinha uma só quando eu vim. Hoje tem duas. Então, assim, eu aprendi a maior parte da comunicação visual aqui. Mas isso demorou um ano para mim pegar. A parte da comunicação visual inteira. E, assim, eu, na primeira comunicação que eu trabalhei aqui, era só coreodral. Só desenho de coreodral. Então, fica aquele negócio tosco, aquela coisa, né? Para a fachada, fica bem complicado. Então, eu parti, né? Eu procurei antes, né? Cursos de 3D, né? Fiz. E comecei a me especializar nessa parte. Tanto é que a gente saiu da empresa, uns funcionários que tinha ali, e montamos uma empresa para nós. E a minha ex-patroa dizia que era muita perca de tempo eu fazer um desenho 3D. Então, assim, só que cada desenho 3D que eu fazia, eu pegava o cliente. Na primeira. Eu não precisava fazer duas vezes. Entendeu? Isso lá no começo, porque eu não era nem muito profissional no 3D. Então, assim, como eu saí da empresa, trabalhei na empresa há vários tempos, e sou operador de router também, né? Ah, legal. Então, eu faço os projetos, eu crio os projetos, já vou lá na obra, faço a medição, tudo, faço toda a ferragem, faço tudo, passo a passo, passo para o computador e passo para o cliente. Então, assim, agora na empresa que a gente tem, é só 3D. Não existe mais CorelDRAW. CorelDRAW só para cortar arquivo e para fazer o básico, que nem a gente faz aí, né? Mas para a apresentação é só 3D. E, assim, eu pego vários clientes deles ali por causa de uma apresentação de 3D. Porque, às vezes, o cliente chega lá, tu mostra uma coisa, que nem esse dia chegou uma cliente lá que queria fazer uma coisa simples, uma placa de vidro. E, simplesmente, eles colocaram só o escrito lá em um quadrado e a logomarca. E a pessoa não teve nenhum, né? Pegou e mandou para mim, eu peguei e reproduzi o vidro para ela, fiz tudo dentro, fiz um ambiente tudo para ela lá. Ela fechou na primeira comigo. Ela disse, nossa, gente, né? A moça me apresentou uma coisa tão sem noção, né? E eu peguei e fiz no primeiro arquivo que eu fiz para ela, ali eu já matei o cliente ali, entendeu? E, assim, por diante, eu mato o cliente todo dia por causa do 3D. Isso são coisas simples. São coisas, assim, que eu faço correndo, na hora. Entende? Então, assim, hoje eu não mexo no Corel, eu só faço a logomarca, jogo para lá e já programo ela e ponto. Entendeu? O cliente já vê como é que vai ficar, já vê, ah, eu quero um luminoso, eu quero isso e aquilo, eu já vou lá, acendo ele, eu faço uma programação, ele manda para ele o 3D e pronto. Está fechado o trabalho. Entendeu? É muito difícil perder. A gente perde por questão de preço, às vezes, né? O índice de aprovação, Luciano, é realmente lá em cima, é fantástico, né? Muito rápido. Cara, se tu não aprova, é que nem eu falei. Se não aprovar, é a questão de preço. Por questão de visualização, assim, tu aprova na primeira. Não tem mais aquele negócio de antigamente, que nem o Corel. Entendeu? Infelizmente, a empresa que eu trabalhava ainda continua trabalhando com o Corel, né? Infelizmente, você está trabalhando mais, né? É, a gente trabalha mais, mas também vale bem mais a pena, né? Mas é... Quem não for para o 3D vai ficar fora da brincadeira. Não tem conversa. Eu digo que daqui a mais dois anos, né, Bruno? O Hélio Santana vai já falar com a gente ali também. Daqui a dois anos, quem não estiver no 3D vai estar fora do mercado. Não tem jeito. Não tem para onde correr. E não sou eu, Marcos, que está dizendo isso. Não é lá o Flávio. O Flávio, meu amigo. O Flávio do SketchUp, meu amigão. Não é ele também que está dizendo isso. É o mercado que não absorve mais. Hoje, o cara vê um projeto, você vê um cara fazendo em 2D, esquece o cara do 2D, esquece o cara do Corel, ele vai procurar o 3D? Não tem jeito, cara. É, aqui já está acontecendo isso. Tem muito pessoal que está vindo me procurar por causa do 3D. Não é mais por causa. Ah, mas o fulano... Fala outra para você. Aproveitar aqui que ainda tem uma galera aqui dentro, só para abrir uma aspa rápido. A gente hoje está dispensando o trabalho norte-americano porque a gente não tem capacidade de atender. Então, está vindo um atendente para cá, começa daqui a dois dias aqui comigo, só para atender Estados Unidos. Só para vocês entenderem. É o mesmo preço que eu cobro aqui no Brasil? 3, 4x1 projeto? Lá eu cobro 3, 4 mil dólar. Aí chega aqui e vira 15, 20 mil. Eu até brinco com a minha esposa. Cada serviço norte-americano que eu pego, eu passo 5 dias sem falar com ela porque eu não falo com o pobre. Fico brincando, né? Então, assim, é outra realidade. Você eleva 5 vezes o valor que você está ganhando aqui em real, você vai para o dólar, cara. Não tem jeito. Com certeza. Com certeza. Luciano, obrigado pela colaboração, viu, meu amigo? Obrigado mesmo. O meu amigo Helio. Amigo, boa noite aí a todos. Boa noite, grande Helio. Olha, eu vou aproveitar aí o gancho aí do Luciano e do Bruno e falar uma coisa que é muito interessante que poucas pessoas não procuram ter essa visão que você teve. Educar o cliente. Você educa muito bem o seu cliente, Marcos. O que que acontece? Tem pessoas que chegam, ah, me faz um projeto aí de um trabalho para poder fazer uma fachada. Beleza. Quando você começa a dizer o valor, o cara diz assim, pô, não, não está caro. Pô, quebra aí. Você sai aí dos seus 1.200, 1.500 reais e vai para 800. O cara sente no peso logo que o primeiro desconto que ele já deu foi altíssimo. Aí ele diz, não, mas eu não tenho essa condição ainda. Vê se tu quebra mais um pouquinho. E aí por isso é que o mercado vai definando para alguns. Para alguns. aqueles que não educam o cliente. Aí o Bruno aí que está aí na Brasil Tech aí vivendo já essa realidade de não ter esse desconto dentro do que ele faz, dos treinamentos que ele também propaga. E com isso ele tem um resultado maravilhoso. Dessa mesma forma, você, Marcos, o seu diferencial está justamente em confeccionar esse tipo de projeto e justamente saber como dar um não. às vezes você dá um não tão grosso, mas que é a realidade. Por quê? Porque muita gente não está acostumada a escutar um não. Está acostumada a dizer assim, pô, não, vou te dar aqui um desconto de 5%. não existe isso. Quem dá desconto não cresce. Porque você está no limite da sua capacidade. Você dá um desconto, você vai começar a pegar mais trabalhos e vai fazer o quê? Uns trabalhos mais corriqueiros, sem qualidade. E aí você está vendo o diferencial. Você dando os não, você está tendo que manter a equipe e aumentar essa equipe para poder atender a necessidade de demanda. Isso é maravilhoso. Eu creio aí que o Bruno também está nessa mesma vibe aí e com certeza já sabe que esse é o não verdadeiro. Pois parabéns para vocês. Uma maravilha. Eu vou pegar o Hélio. Eu vou só pegar o gancho do Hélio antes da Santa Navarra falar. Eu tinha um sonho de consumo. Era não dar desconto. Era o meu primeiro sonho de consumo. Era dizer não quando o cliente pede desconto. E o segundo sonho de consumo era que esse não não afetasse o meu caixa no mês. Porque, cara, estou sem serviço, o cara pede desconto, eu vou olhar para lá e dizer não, meu amigo, eu lhe dou. Fica bom. Quanto fica bom para ti, eu vou fazer. Quando a gente lotou de serviço por conta desses vídeos em 3D, por conta desse aumento, que foi coisa de louco. Estamos ali com 113 mil seguidores na página. A gente nem está dando conta. Chegamos ali no Bruno, chegamos na Future Print também. Coisa de louco. Os caras começaram a pedir desconto. Ainda tem nego que pede desconto. Aí eu falo, amigão, deixa eu te falar, cara. Eu tenho isso muito tabelado, eu não vou conseguir te ajudar, cara. Eu falo muito carinhoso. Outro dia o cara chegou, meu amigo, é o seguinte, o projeto é R$3,500, mas eu só tenho R$2,600. Ele falou, cara, te agradeço muito, amigão. Não, você não quer pensar? Eu falei, não tenho como, cara. Eu não vou conseguir pensar. É fora da nossa realidade. Se eu te der um desconto desse, eu estou sendo sacana com todos os outros que eu cobrei. Eu não tenho como. E esse cara, não, então tudo bem, você perdeu. Eu falei, você também. De ligou para lá e está tudo certo. Não fui eu que perdi, cara. Eu tenho uma filha de clientes. Quem perdeu foi ele, que não vai ter um projeto feito pela gente. Ah, somos os melhores. De jeito nenhum. Você tem muito nego bom no Brasil. Surreal. Mas a gente sabe do cuidado que a gente tem. A gente sabe ali de todos os processos que a gente cuida, né? E a gente sabe do valor que a gente tem. Então, cara, hoje aqui, eu estou fazendo, sem querer, um favor para todo mundo. Eu estou subindo o preço de projeto. E todo mundo tem que surfar nessa onda. Não tem que baixar preço mesmo, não. O cliente paga. Ah, da minha cidade não paga. A internet está aí para você fazer em outro canto. Não tem problema nenhum. Então, cara, é mais ou menos isso mesmo. Sem desconto. Um projeto bem feito, ele tem preço. Você tem que cobrar mesmo. E é tudo tranquilo. Deixa eu dar a palavra aqui para... Acho que é Santa Navalha, né? Que está o nome aqui. Acho que eu não consigo vê-la. Opa, sou eu. Opa, meu amigo. Olha só quem é, rapaz. Meu amigo demais aqui também. Ei, é porque é o Instagram da... É o e-mail da minha barbearia aqui. Show, meu amigo. Inclusive, não era nenhuma dúvida. Na verdade, é mais, tipo... Querendo ou não... Quando estou começando agora, né? Aí eu queria ver contigo aí, a respeito dessa live aqui, se está sendo gravada. Porque, como eu estava fechando aqui o ambiente aqui... Está até aqui, ó. Aí eu acabei só o finalzinho, entendeu? Mas eu estou aqui. Só de novidade para vocês. Isso vai para uma página de replay para todo mundo que está dentro do grupo, tá? Então, vamos poder ver essas aulas bem detalhadinhas. Vai ser show de bola, viu, Davi Santana? Você vai poder rever, vai poder fazer os processos. Muita gente já vai conseguir até acompanhar fazendo isso aí tranquilo. Você pega... Olha só, com as anotações ali do Davi Santana. Coisa bacana, Davi. Parabéns aí, meu irmão. Eu toda vez também estou com papel aqui, com caneta, estou anotando algumas coisas também, cara. Que legal. Mas, meu amigo Jandro, fica tranquilo. Você vai conseguir rever isso aí tudinho. O Jandro é meu amigo da cidade aqui também, parceiro nosso. E o Jandro já é um artista, ele é tapuador. E agora ele quer ir para a parte do design. Eu falei, está tudo certo, meu amigo. É só correr atrás que hoje os cursos já permitem, né? É bem tranquilo, cara. Então, tranquilo, Marco. Obrigadão aí. Boa noite a todo mundo aí. Para nós, meu amigo. Obrigado, Jandro. Obrigado, valeu. Davi, meu amigo, você quer trocar uma ideia com a gente? Acho que o Davi está sem microfone. A gente está conseguindo ouvir o Davi, hein? Alô, alô. Agora conseguimos. Na hora, estamos por aqui. Cara, boa noite aí para geral. Boa noite para todo mundo. Boa noite, meu irmão. Eu comecei com a modelação 3D no SketchUp, né? Mas, assim, eu senti uma certa dificuldade, né? Aí eu parei de usar o programa. Um amigo meu, dias atrás, eu estava precisando fazer... Eu até te chamei no Instagram para fazer o projeto de uma fachada que ela... em vídeo, né? Ela é móvel. porque agora eu vou abrir uma escola nesse próximo ano que vem. E, enfim, né? Daí eu achei muito massa o programa. Eu sou designer, eu também faço os projetos aqui, tudo no coro, né? Tudo de forma bem básica. E, como o Luciano estava falando, né? Lá aqui, lá na... O pessoal na região dele, eu sou o coro, o coro, o coro. Aqui, eu moro aqui em Santo Inês, aqui no Maranhão. Não tem, assim, pessoas que trabalham dessa forma aqui, cara. Entendeu? E eu estou querendo inovar aqui no mercado. Aqui é tudo avulso. Aqui, onde eu moro, aqui é tudo jogado. Beleza? Aqui também, eu estou começando agora. Aqui foi no ano passado, né? Já tem um ano que eu comecei a trabalhar com comunicação visual. Eu comecei com zero reais, sem ferramenta, sem nada. Mas foi com a coragem. Tenho muita coragem. Daí, eu estou querendo me desenvolver, cara. Eu estou bastante interessado. Fiquei anotando aqui o coisa aqui, prestando atenção aqui, gravando aqui o tanto que eu podia acumular de informação sobre aqui o teu vídeo aqui, a tua aula. muito show. Puxa muito. Pô, legal, Davi. Davi, assim, cara, vamos lá. A gente vai estar no dia 7 agora fazendo um evento onde eu vou contar mais histórias para vocês, eu vou passar mais referências, eu vou falar mais de possibilidades. Vou até dar uma nivelada com o Bruno aqui da Brasil Tech sobre esse evento. Vai ser um evento muito bacana. E no final desse evento, eu vou abrir o carrinho de vendas do curso. A gente não quer vender mil cursos, cara. Não, a gente quer vender uma quantidade que a gente consiga dar suporte. Para mim, eu não quero te vender curso, eu quero que você pague um valor justo pelo treinamento e para você se desenvolver no mercado. Eu tenho um percentual de pessoas que já estudaram e chegaram no topo, tem gente que mal começou a estudar o curso. E eu fiz um contato, falei, cara, teve algum problema? Eu disse, não, pô, só queria ter acesso a você, para mim está ótimo, ainda vou estudar teu curso, eu tenho que estar calmo. Eu falei, então, está beleza. A gente fez um contato, porque para a gente não é vender curso por vender. A gente precisa que as pessoas realmente mudem a realidade do mercado. Eu, sei lá, daqui a uma hora ou daqui a 10, 15 anos, eu me vou e eu quero deixar uma parcela de contribuição para o mercado. E eu tenho certeza que da forma que eu faço hoje, esse tempo que a gente para, que prepara treinamento, que prepara tudo, precisa ser remunerado, não tem jeito. Se não, eu faria de graça mesmo. Eu estou abrindo um canal no YouTube, já falei com a minha equipe de marketing aqui. A gente vai dar o beabá todinho de graça lá, cara. Vai ter um canal lá para a galera explorar como modelar um prédio, como fazer um sketch em 2D, o que é conselho de criação. Muita coisa a gente vai dar 0800, que é uma forma também a gente dar uma parcela para esse mercado que eu vivo dele. Então, cara, vai em frente, não desiste não. Eu estou na área há 26 anos, meu amigo Bruno aqui está há 35 anos na área. O cabelo dele caiu tudo ali na área de fazendo placa e de fachada, deixando de cliente, recebendo de outro. E assim, o Hélio também é a mesma coisa, mas é uma área muito boa, cara. Tranquilo, Davi? O Fábio que está pela vez com a gente, né, Fábio? Tudo bom, meu amigo? Acho que o Fábio deu uma saída, ele levantou a mão ali num... Opa, Fábio, você consegue ouvir, gente? Acho que ele deu uma saída. Alô? Opa, Fábio. Ah, está me escutando? Boa noite. Boa noite, meu amigo. Prazer em conhecer todos aí. Parabéns pela sua apresentação. Obrigado, meu amigo. Deixa eu ser bem econômico para a gente não levar muito tempo. Eu já trabalho há um bom tempo com 3D. Legal. Uns 12 anos, mais ou menos. O 3D Max sempre me assustou, que é o interface dele, né? Sempre foi estranho para mim. Não sei se foi porque eu conheci uma pessoa que me incentivou a entrar no 3D e ele era muito pró, muito bom. Então, eu vi muita distância da minha pessoa, da minha capacidade para dele, né? Que era isso há 12 anos atrás. E eu entrei com o SketchUp e hoje domino muito bem a ferramenta. Faço todas as minhas apresentações tudo em animação. Foi ao contrário do que você relatou, né? Que sempre apresenta o projeto estático para o cliente. Os meus 100% são todos com apresentação. Agora, eu faço as animações pela facilidade que hoje já domino as ferramentas e rapidinho eu faço, entendeu? essas animações. O que me chama a atenção dos seus trabalhos, fenomenal, perfeito, eu não sabia que existia isso, é justamente as suas animações, as suas apresentações. Porque essa parte de montar a estrutura automaticamente, o ACM caindo em cima, a letra chegando e acendendo, top. Eu não cheguei nesse ponto aí. consigo fazer... É manual, né? Pois é, eu vejo o trabalho para fazer essa parte, manualmente isso aí. É muito trabalhoso. Já o meu... O meu já é passando de manhã para a tarde, à noite, o sol se pondo, o reflexo passando, então fica bacana também. Mas não fica a nitidez do ACM, dos reflexos perfeitos como o seu, entendeu? Eu acho muito top, muito lindo mesmo. Parabéns. Aí a minha pergunta, se eu posso me explorar um pouco, é a minha questão seguinte. Por exemplo, eu modelar, eu fazer a modelagem no SketchUp, e depois da modelagem eu fazer essas animações, que programa que eu iria utilizar para poder fazer esse tipo de animação que você faz? Vamos lá. É tudo feito no 3DS Max. E aí, quando eu estive lá na Future Reprint agora em São Paulo, eu conversei muito com o Flávio Santos e o Flávio falou, cara, tem como a gente pegar uma parte dessa tua animação e de repente montar algo em conjunto? O que a gente ficou de trocar uma ideia? Vou voltar em São Paulo em algum momento para a gente ver como é que eu vou pegar esses arquivos que estão prontos lá no SketchUp, levar ele com todas as texturas para o 3DS Max e fazer a animação lá dentro. E aí, show de bola. Porque, assim, para a animação, realmente o 3DS Max ele está um pouquinho à frente de qualquer outro. Eu falo que, no geral, tem coisa que o Sketch faz, aliás, várias, que é muito mais fácil para a comunicação visual do que o 3DS Max. Sem dúvida. Inclusive, eu estudo SketchUp. Algumas coisas voltando do SketchUp já nos meus projetos. E nessa brincadeira, o 3DS Max, eu falo para todo mundo que ele é o pai de todos os programas 3D. Quando se fala em animação, meu amigo, aí é anos-luz de distância. O 3DS Max ele é absurdamente perfeito. Agora, ele não é dos mais simples. Uma coisa que você faz simples ali num cinema 4D ou então até mesmo no Sketch, quando você vê o 3DS Max é um pouquinho mais nada que a prática também não resolva. Só para jogar limpo com todo mundo. Eu desisti de 3D Max três vezes. Comecei em 2005, desisti duas vezes em 2005. Em 2006, eu tentei de novo desistir. No final de 2006, eu comecei a trabalhar efetivamente com o 3DS Max. Não tinha YouTube, não tinha professor, não tinha curso, não tinha nada. Então, eu fui para Autodesk, São Paulo, e fui fazer um treinamento. E esse treinamento, eu gastei preço de um carro, viu, Bruno? Eu peguei um carro que eu tinha na época, vendi e fui embora para São Paulo. Aí eu voltei, quando o tempo desse eu estava parando para pensar, eu falei, cara, eu ensino aquilo que eu aprendi lá, eu ensino de graça, dando as dicas e tudo que a gente faz, né? Mas serviu muito. Eu vivo disso hoje, sustento a minha família, cinco outras famílias dependem de mim aqui, e tudo graças às animações, aos programas e a essa área da comunicação visual. Então, eu devo muito essa área, eu tenho que dar uma parcela de contribuição para ela mesmo, não tem jeito. Maravilha. Deixa eu só explicar o meu tipo de trabalho. Sim. Por exemplo, eu visito clientes, bato foto, tiro medidas e ofereço meus projetos. Vendo meu projeto em torno de R$ 1.500,00. É bem barato assim em relação dos preços que vocês relataram. Aí, esse cliente, ele paga esses R$ 1.500,00. Eu faço o orçamento para a execução da fachada. A fachada vai custar R$ 20.000, por exemplo. Aí, eu dou o desconto do projeto no valor total. Claro que o superfaturo, né? É só uma forma de poder agarrar o serviço e vender o projeto em si. Você fez o que eu sempre defendi. Você faz o que eu sempre defendi. Meu amigo, cobra o projeto. Se o cara quiser ir embora, depois ele pagou o meu tempo de trabalho. Exatamente. Se ele for fazer comigo, a gente abate o projeto. Só que é um pouco superfaturado o meu orçamento. Que não tem problema que cobra o valor do projeto, né? Aí, o que acontece? Só que a minha vontade é por... Pela dor de cabeça que dá em termos de funcionário, que é tudo terceirizado para a execução do serviço, a minha vontade é alugar uma casa do teu lado aí, entendeu? E a gente começar a oferecer serviço para o mundo todo também. cara, você sabe por que eu não tenho empresa de comunicação visual pelo fator humano. Eu amo pessoas. Se depender de mim, a gente junta todo mundo que está aqui em uma conversa lá em São Paulo, vai comer uma pizza, vai jogar a conversa fora até cinco da manhã. Eu gosto. Quando parte para o trabalho, que o cara tem as obrigações, meu amigo, e o cara chega atrasado, ele dá problema, um dia o filho adoece, um cachorro, um dia o gato, e você atrasa serviço para o cliente, e o cliente começa a te aperrear, e nessa eu prometi para mim que eu não queria mais empresa de comunicação visual. Eu recomendo não sair da área, que eu presto serviço até hoje, mas cara, eu não quero mais empresa de comunicação visual por conta do fator humano. Então, hoje, eu confesso para vocês, eu ganho mais fazendo projeto do que tocando uma empresa de comunicação visual que tenha uma UV, uma RAL, tem uma impressora de grande formato, uma laser, eu ganho mais dinheiro com projeto, cara. Sentado no ar-condicionado, minha central aqui está no 17, está um geladinho aqui dentro, e está tudo certo, cara. Não estou subindo o endame, meu funcionário não vai ter um choque, está tudo tranquilo, cara. Eu tenho mais de 20 mil reais investidos só em computador, entendeu? Rapaz, eu já estou indo para uns 80. Pois é, mas assim, para o meu nível, está tendendo. Mas eu nunca tive vontade de comprar RAL, o Telés, nem nada, justamente por essa questão. A minha indagação é mais assim, o caminho para percorrer, para viver só dos projetos também, entendeu? Eu estou falando com vocês, que eu acho que a gente está falando entre amigos aqui, para todo mundo. Ah, eu quero montar uma empresa de comunicação visual. Se você quiser um plano de negócio, até te faço. Fala a máquina que você precisa comprar, vai lá na Brasil Tech, você tem tudo de lá também, e faz a estrutura, não tem problema nenhum. Inclusive, eu dou assessoria nesse sentido. Mas eu, para mim, para o Marcos, eu não quero mais, por todas as experiências que eu já passei, né? Mas também não saio da área, não abro mão da comunicação visual de jeito nenhum. Isso é minha paixão, meu irmão. Não, eu também, sou apaixonado. Isso aqui é vida. Eu fazei projeto de fachada, letreira, essas coisas, nossa, é muito massa, muito bacana. Cara, que legal. Agora, agora é deslumbrante quando você faz o projeto e executa e finaliza, entendeu? E você vê assim, no total do pensamento e a realidade. Esses dias eu ouvi de um cliente algo que foi muito emocionante. Eu me emocionei esse ano várias vezes por conta de onde o nosso trabalho chegou. E o cliente falou assim, meu amigo, se você tivesse cobrado o dobro, eu faria. Eu falei, como assim? Ele falou assim, nosso sonho era ter um projeto teu na nossa fachada. Eu falei, cara, que legal, né, bicho? Assim, um cara desse eu também faria de graça pra ele, só pelo tesão dele estar fazendo um trabalho com a gente, né? E o cara foi feliz da vida porque fez um trabalho com a gente. Isso ali não tem preço, cara. O Nilson Tissurge, o cara do ACM do Brasil, ele chegou pra mim lá na Future Print e falou assim, cara, eu quero te falar que continua, teu trabalho é fantástico, não deixa o sucesso subir pra cabeça, até brinquei com ele. Eu falei, cara, fica com sucesso, me manda o dinheiro, tá tudo certo. Eu não tô preocupado com sucesso, e ele falou assim, ó, eu estive em Massachusetts e em Nova York esses dias agora, e nos dois lugares eu dei treinamento e os caras vieram mostrar no celular os teus vídeos dizendo que lá você é referência e perguntou se eu era teu amigo e eu não perdi tempo, eu falei que era teu amigo, eu falei, pronto, a gente já é amigo, peguei na mão dele, tava tudo certo, mas só pra vocês entenderem, cara, o Davi tá lá em Santa Inês, o meu amigo Hélio também, acho que ele tá no Maranhão, né, Hélio? O meu amigo da Brasil Tech aqui, o Bruno, ele tá lá no Goiás, o Luciano tá lá no, no Mato Grosso, cara, eu tô aqui em Roraima, a gente não tem mais limite, cara, hoje eu tô dentro da Hungria, tô com serviços ativos lá, os caras pagam em euro, já pagam antecipado, o risco de eu pegar um prejuízo é zero, tem um contrato que depois que o cliente responde o brief e manda as referências visuais, se ele não quiser aprovar, é problema dele, o dinheiro eu já ganhei porque eu já remodelei o prédio, já apresentei as três propostas, já fiz tudo, então o meu risco é zero, então, cara, é um puta caminho, um caminho de projetos aí na área de comunicação visual. Deixa só da Fabiola Tassiana Vitor Gomes, eu não sei bem quem é, tá precisando dar uma palavrinha com a gente também. Essa empresa da minha, boa noite, hein, Mourão, essa empresa é a mesma... Tá dando um pouquinho de eco, cara. É a Dilson que tá falando, tudo bem, boa noite pra vocês. Tudo bem, amigo? Tudo bem. É a Dilson, eu entrei com o link da minha esposa, mas é duas empresas em uma só. Mas, assim, como eu sempre tô falando, teu trabalho é excelente, cara. Esperando ansioso aí pra começar o curso, tô dando uma... já umas treinadas no 3D Maxx, e é... é coisa de outro mundo mesmo, é algo extraordinário. Quanto mais você... cava o poço, mais você dá vontade de cavar. É legal demais. É viciante. É viciante. Eu trabalho o dia todinho, mas eu tô, assim, tô tirando uma, duas horas pra tá baixando alguns tutoriais, olhando as tuas dicas aí, e sempre aprendendo mais alguma coisa. Mas é muito gratificante, o curso é extraordinário, quem puder fazer, faça, porque não vai se perder no mercado. O mercado tá aí, aberto pra todo mundo, agora a gente tem que se interessar, né? Tô aqui em Pernambuco falando com vocês aí, mais uma vez. Um abraço a todos que estão aí na escuta, falando de Barreiros, interiores, 120 quilômetros de Recife, mas sintonizado aqui, escutando todo o bate-papo aí, a conversa que você tá falando. Você é 10, você é 10 mesmo. Valeu, valeu, valeu. Muito obrigado mesmo, viu, cara? Obrigado mesmo. Suas palavras deixam a gente muito contente, viu? Saber que a gente tá no caminho certo não tem preço, não. Palavras igual a sua aí, fortalece demais, a gente já ganha noite. Beleza. Obrigado, meu amigo. Desculpa o linguagem Aé, porque o Nordeste não fala assim mesmo, meu querido. Você não viu eu falando igual o meu povo daqui, viu? Então, mas aí, um abraço pra vocês. Continua nessa tua marcha aí, meu irmão, porque o mundo pra você é o topo, é coisa extraordinária. O que você vem fazendo aí e tá ajudando também, né? Porque o preço desse curso aí que você tem feito aí pra gente, aí pro pessoal, é coisa boa mesmo, é coisa de outro mundo. Eu tenho trabalhado com coro e com Photoshop, tenho máquina de comunicação visual, tenho uma gráfica, tenho estamparia, tenho uma parte de confecção, fardamentos, mas aí eu tô descobrindo essa área e tô querendo reciclar algumas coisas pra ficar mais determinado nessa área aí. Essa área é muito boa. Poxa, legal, cara. Legal. Fico muito contente, assim, que eu recebi uma informação do primeiro grupo, acho que o Hélio já tava no grupo nessa ocasião, e o cara falou assim, meu amigo, que você não tá vendendo um curso pra gente. Você tá dando uma parcela de contribuição, você vai mudar vidas com esse curso. Nesse dia, eu sentei com a minha esposa, eu divido tudo com ela, e eu falei, cara, ainda não tinha pensado nisso, mas quantas pessoas vão poder fazer algo diferente e de repente tirar um sustento a mais e evoluir de alguma forma por conta de um treinamento desse, então tem toda uma questão social que eu nunca pensei, mas acabei absolvendo isso nesse dia, foi muito tocante assim pra mim. Você saber que pessoas confiaram parte delas, do tempo delas, pra se qualificar com algo que você... Tem um amigo aí, tem um amigo seu aí que baixou o 3D Max no meu computador, foi indicação sua, falou o nome lá no grupo da outra vez, e eu conversei com ele, ele baixou o 3D Max e a gente tá treinando um pouco, tá descobrindo várias coisas, inclusive já comecei a fazer uma animaçãozinha numa logoninha e coloquei aí no grupo de um pessoal daqui da região aqui, acharam o máximo, disseram, rapaz, eu quero esse programa, eu quero apresentar eles, ó, te dou aí o link do pessoal aí, vocês entram e é só ganhar. Cara, que legal. Que legal. O mercado vai, o mercado daqui uns 2, 3 anos vai lembrar desse momento e vai ser muito bom pra todo mundo, cara, assim, é muito satisfatório tudo isso que tá acontecendo com o mercado, de ver essa galera buscando essa inovação, esse conhecimento e pra tá nivelando com o que tá acontecendo, né, não existe mais esse negócio, ah, eu tô em tal lugar, aqui ainda se faz assim, não existe, ah, na minha cidade ninguém cobra projeto, eu até brinco, eu falei, na minha também não, mas fora daqui todo mundo paga, então, e assim, você está de pé de Recife, agora esses dias a gente fez um trabalho pra comando das bombas, fica em Recife, e pronto, até postei na página, enquanto esse cliente já fez outro trabalho com a gente, já tem outro cliente de Recife fazendo outro trabalho, mas você não tem limite, você não tem limite, é independente de onde você tá, né, você tem trabalho, fantásticos em qualquer lugar, porque a internet te proporciona, e o legal, a gente criou processos pra isso tudo, hoje quando o cliente é atendido, eu dou isso no curso, o Hélio sabe disso, eu falo como é que você atende o cliente, como é que é a formalização do orçamento, como é que é a tabela de preço, como é que eu cobro por hora, e aí eu falo da minha hora, o cliente fala do dele, o Fábio fala dos preços dele ali, meu preço tá na média, o projeto mais simples que a gente tem, acho que é 1.550, e os projetos mais complexos, essa semana, a gente fechou um projeto a gente tem quase 10 mil reais, então assim, a gente tem isso tudo estruturado, tem um contrato pronto, tem tudo estruturado, que a gente passa conhecimento pra quem é aluno nosso, pra não cair nos problemas que a gente já caiu, cara, assim, eu até falo no curso, eu vou atualizar, viu Hélio, a gente trabalhava com 50% de encomenda e 50% na entrega, meu amigo, eu meti um contrato, eu tô recebendo 100% antecipado, por quê? No mês, só pra falar pra vocês aqui, pra jogar limpo entre amigos, teve um mês que eu deixei de receber de seis clientes, furou totalmente meu caixa, né, então, a partir de hoje, quem quiser pagar, paga adiantado, você vai ali na nossa página, não tem ninguém dizendo que pagou e não recebeu, é todo mundo entregue, geralmente antes do prazo que a gente pede, a gente pede 10, 12 dias, entrega ali com 7, 8, 6, então, não tem rolado a nossa parte e a gente profissionalizou o processo e tá dividido isso com todo mundo, né, cara, não tem jeito de não dividir, a gente faz questão, sim. Geralmente, eu pergunto pra ele, se ele sabe jogar poker, tem que pagar pra ver. Tem que pagar pra ver. Ó, nesse momento, eu entrei numa live aqui agora, só pra dizer pro pessoal que tá no Instagram assistindo a gente, tô olhando aqui pra outra câmera, que vocês perderam um baita bate-papo aqui, a gente fez um projeto ao vivo, vai ter outro evento desse no sábado, não é isso, pessoal? A gente vai fazer outro material ao vivo, é só entrar no link que tem lá na nossa bio e vocês vão participar com a gente também, beleza? Obrigado por todo mundo que tá seguindo a gente aí também. Ô, Moura, opa, essas aulas que você tá dando, esses aulão que você tá dando, fica gravado, a gente consegue depois... Pipe, quem tá no grupo vai ter uma página do replay que eu acho que é minha... rapaz, a minha equipe de marketing é muito de ponta. E eu falo pra eles que eu quero estar na inteligência deles daqui uns dias, né? Eles estão gravando tudo, tem uma página só de replay disso tudo e a gente tá vendo a possibilidade de colocar isso aqui tudo no YouTube também, pra gente fomentar um canal nosso lá e aí é onde entra a parcela de contribuição com o mercado de forma free, né? A gente dá isso sem custo ali pro pessoal que acompanha a gente, é uma parcela nossa, né? Claro que tudo bem detalhado vai dentro do treinamento que é pago, que não tem jeito. E a outra, a gente fez um papel social muito bacana, a gente cobra no treinamento, menos do valor de um projeto simples, cara. Então, tinha aluno lá, eu acho que o Hélio lembra, ô rapaz, esqueci o nome do o Branquinho, esqueci, Hélio. Ele, cara, na primeira semana já começou a vender serviço, vender serviço. Luciano, cara, Luciano, um cara fantástico, um cara fora da curva. Ele nem estudou o resto, ele fez ali, estudou um pouquinho, já foi vender projeto e tá nessa até hoje. Marcos, só lembrando um pouquinho, só lembrando um pouquinho, deixa eu falar isso aqui. Você lembra como é que eu entrei no curso? Você lembra que eu tava com o notebook caindo uns pedaços, certo? Eu não divulgo meus trabalhos na internet, porque eu já tive problema com o Instagram, mas o pessoal que já trabalha comigo e me procura ainda pra fazer trabalho, eu tenho feito trabalho de projetos, não sou constante nesse mercado no momento que eu passei por algumas fases aí ruins de Covid e outras situações e você lembra que eu tava sem computador. Você me deu uma nova luz, eu tive uma empresa de 32 funcionários, quebrei por questões de saúde por causa do Covid, eu fiquei 21 dias entre a vida e a morte e você me deu um novo direcionamento, você sabe disso, eu lhe mostrei meu computador, meu computador era caindo nos pedaços, um notebookzinho que já tava arruinado e de lá eu vim e comprei um computador com a questão do curso, eu comprei um computador de 14 mil reais, gente. Isso aí, eu devo a Marcos aí muita coisa, entendeu? E eu vou dizer que entrar... Quando for visitar, a gente vai comer carne aí, pronto. Fique contente com a tua história, viu, Ed? Você é um cara diferenciado, meu irmão. Olha, eu vou dizer, só não abraça grana quem não quer trabalhar, porque esse curso aí é um divisor de águas, tá? É uma gotinha do Oceano Azul e eu vou te dizer, o Marcos tá botando essa galera toda aí à frente de muita gente. E outra, se associando aí junto com a Brasil Tech aí, que é uma empresa que eu acho que tá bem consolidada no mercado. O Bruno aí tem uma visão de mercado maravilhosa, eu acho que se as pessoas procurarem ele também pra ter esse diferencial junto, eu acho que vai deslanchar bastante, viu? Muito, muito. E, Fábio, naquela hora que você disse assim, ah, eu superfaturo, você não superfatura, você valoriza o seu trabalho e o seu serviço. Enquanto as pessoas estão cobrando um metro quadrado, tentando ser aquele mesmo, aquele que faz o mimimi do metro quadrado, você tá se diferenciando, você tá começando a dar valor, tá, ao seu trabalho e a confecção dos seus produtos e suas fachadas. Então, nunca diga que você tá superfaturando, diga sim que você tá dando valor pra seu trabalho e você consegue fazer isso porque você tá educando também seu cliente, tá? Essa é a minha parcela pro finalzinho, tá? Parabéns, Marcos, obrigado pela motivação que você tem me dado e pela apresentação que você tem feito aí pra todo mundo aí, parabéns, parabéns e que Deus continue te iluminando aí, ilumine também o Bruno da Brasil Tech e todos que estão presentes. Ô, meu irmão, amém, Helio, obrigado, meu irmão, obrigado, viu, cara, obrigado mesmo, fico contente, viu, meu irmão? Querido, só uma observação, por gentileza, e uma pergunta, esse curso aí você tá pretendendo liberar a partir de quando? Perdão, falhou um pouquinho, quando vai ser liberado o curso? Não entendi. Sim, a gente vai começar o curso quando? Qual é o dia que você vai liberar a data do curso? Vamos lá, eu ainda vou dar um grande treinamento aí no dia 7 de setembro, a gente vai ter um, 7 de setembro vai ser um evento grande, de verdade. Eu vou passar, eu vou abrir a caixa preta aqui pra passar muita informação pra todo mundo e mostrar os caminhos, mostrar muita coisa de como fazer acontecer e aí a gente vai abrir o carrinho de vendas dessa nova turma. O que que acontece? Não adianta eu vender 5 mil cursos, a gente delimitou o número X de pessoas que podem entrar nessa nova turma pra que a gente possa dar suporte pra essas pessoas. Então, eu tô terminando de fechar essa meta com a minha equipe, pode ser que o carrinho fique aberto 2, 3, 4, 5 dias e pode ser que meia hora esvazie o carrinho de vendas, cara. Não sei te dizer como é que vai ser, eu não sei dessa temperatura, desse termômetro. Eu, de fato, Marcos Moura, não vivo de treinamentos, não vivo de curso, mas tô começando a mudar de ideia. É muito bom você fortalecer o mercado, você dar treinamento, né? Já conversei com o Bruno sobre isso, o Bruno já conversou comigo sobre isso, mas no momento a gente tá preocupado realmente em fazer acontecer de verdade e deixar pessoas preparadas pra atuar no mercado. Então, tem vagas limitadas, né? Tem muita gente, ó, me avisa, me avisa, se vocês terem noção de tanta gente que pede pra eu avisar, eu não consigo mais, né? Eu só pra falar, fica de olho na página que vai ser no dia 7, 3 da tarde, a gente vai abrir o carrinho de vendas e aí, se em 10 minutos esgotar as vagas, a gente vai ter que fechar porque não adianta fazer o overbook lá que as companhias aéreas fazem, né? Dia 7 de setembro. É dia 7 de setembro, então. Dia 7 de setembro, o dia da independência financeira dos designers do Brasil, meu irmão. Aí sim. Ô, Marcos. Ô, Vazor Marcos. Se você me permite, queria agradecer o Hélio Santana pelas palavras dele aí. Obrigado. Eu queria aproveitar pra falar pra vocês aí o seguinte, existe um livro que mudou a minha vida, né? Em 2018, eu tinha 280 funcionários, tomei um cano multimilionário de 20 milhões de reais na minha empresa de comunicação usual. E o que mudou a minha vida de 2018 pra cá foi um livro chamado Oceano Azul. Eu queria que cada um de vocês pesquisasse esse livro. Eu falo que na comunicação usual nós temos que sair dos oceanos vermelhos e buscar os nossos oceanos azuis. Dá pra todo mundo ganhar dinheiro e dá pra todo mundo vender a solução daquilo que as pessoas não são preparadas pra fazer. Um dos meus gatilhos mentais na Brasil Tech foi excluir dois gargalos. O primeiro gargalo é o designer. Por quê? Porque não tem mão de obra e quando você pega grandes fachadas a nível Brasil, você não tem designer suficiente pra poder fachar na mesma capacidade de produção e aprovação da sua produção. E eu excluí a instalação. Então, hoje a Brasil Tech é uma das maiores empresas de revenda, de letreiros, corte laser, corte router. Vendemos marca pro Brasil inteiro. E isso foi o meu Oceano Azul. E eu vejo que o nosso amigo Marcos foi o designer e tem pessoas que é a instalação e tem pessoas vivendo só de instalação. Tem pessoas vivendo só de fabricação de máquina, outros vivendo só de máquina. Então, é procurar o Oceano Azul cada um de vocês. E eu queria dar um spoiler se o Marcos me permite. Está vindo aí um dos maiores reality shows da comunicação visual do Brasil. Nós estamos fechando grandes parcerias e o Marcos é o cara que vai fazer o projeto desse reality show. Conto com todos vocês participando. Se você me permite, Marcos, eu dei esse spoiler. Nós tivemos a honra de convidar o Marcos porque é um dos maiores do Brasil. Maior não, é o maior do Brasil. Com todo respeito ao Flávio, que eu conheço, com todo respeito a todo mundo, hoje a referência é você. Então, como a gente quer fazer aí um dos maiores reality da comunicação visual do Brasil, nada como o maior cara do designer do Brasil fazendo parte disso. Então, vai vir coisa bacana por aí, acompanha as redes sociais de todo mundo. Alguém perguntou o arroba da Brasil Tech? O nosso arroba é o Brasil Tech OFC. O nosso site é brasiltechsuprimentos.com.br. Eu estou fazendo merchan aí na sua live, né, meu amigo? Fica tranquilo. Está todo mundo em casa. Então, agradecer mais uma vez, dizer que eu, Bruno, seria um comprador do seu curso. Vou ser o primeiro lá no carrinho a comprar, porque eu quero aprender. e eu quero vir dar depoimento depois falando tanto que eu aprendi. Porque eu acredito que eu não vá trabalhar na área de designer 3D, porque hoje o meu negócio não, ele não, não vende esse tipo de produto, mas eu preciso saber para dominar. A gente só domina aquilo que a gente conhece. A gente não, não domina nada que a gente não conhece. Então, para me dominar o mercado, para me entender do mercado melhor, para poder falar para o mercado que o mercado tem que ser feito, eu tenho que escutar os maiores falando. Então, eu vou dedicar duas, três horas do meu dia, da minha madrugada, porque meu dia já não dá tempo mais. A gente, além de todas as obrigações, nós temos um programa toda quinta-feira que o Marcos também já está convidado a participar do programa. Eu vou importar o Marcos, ele nem que seja através de link, viu Marcos? A gente tem um podcast chamado Programa Everest, para quem quiser conhecer o podcast, é um podcast de finanças, para poder ajudar as pessoas a prosperar na vida de alguma maneira. A gente que cresceu, quebrou, caiu, levantou, a gente lançou o programa Everest. E eu queria parabenizar todos vocês por estar escutando até agora, e dizer que o Marcos é um cara iluminado por Deus, e as pessoas iluminadas por Deus são faróis, e são faróis que vão fazer cada um de vocês prosperar, cada um de vocês crescerem na vida. Agradecer a todo mundo por estar nessa live até agora, e Marcos, parabéns, dia sete, vou estar lá no primeiro da fila, se eu não der conta de comprar rápido, você me vende aí uma vaga, deixa uma vaga separada para o Bruno. Ô meu irmão, obrigado pelas palavras, Bruno. A gente, eu nunca me considerei bom em nada, cara, assim, eu pedi para o Papai do Céu, deixa eu ser referência na minha cidade para não faltar serviço para mim, para eu sustentar minha família, enfim. Papai do Céu deu uma bênção para a gente muito grande, que foi deixar a gente ser reconhecido a nível nacional, não que me considere bom em nada, o Brasil é cheio de caras competentes aí, mas a oportunidade que o Papai do Céu tem me dado, eu tenho aproveitado da melhor maneira e tenho tentado somar de verdade da melhor maneira possível com todo mundo. Eu tenho uma briga com o meu pessoal do marketing, o John e o Rodrigo, que eu vivo me colocando um pouco para baixo, eles pegam assim, meu irmão, tu está doido? Eu falei, como tu não é capaz? Eu falei, eu não sei, às vezes eu acho que não, e é bem isso, eu fico muito feliz que o nosso trabalho tenha chegado mais longe, e eu reuni isso aí tudo, num pacote de informações que eu vou estar passando para vocês, uma boa parte disso, sem custo nenhum, dia 7 de setembro agora, e faço questão mesmo de dividir, porque a experiência que a gente vive hoje é única e tem que ser dividida mesmo, pessoal, beleza? Deixa eu perguntar aqui do Alex, Alex, já ficou tranquilo ali as informações, você precisa trocar uma ideia com a gente, cara? Eu acho que o Alex tinha perguntado ali sobre a, o arroba da Brasil Tech, e tinha perguntado também sobre algumas técnicas de venda e negociação, tal, creio que foi bem tranquilo. Pessoal, passamos aqui, estamos interando duas horas, está todo mundo junto aqui, cara, feliz pra caramba estar com vocês aqui, é um momento único ter muita gente aqui conversando, todo mundo junto, Helio, mais uma vez, obrigado aí por ter somado, cara, Bruno, brigadão mesmo, Davi, show de bola, o Alex, o Fábio, e, cara, a gente vai ter um outro evento sábado, vou preparar um material bem bacana para vocês de novo, fiquem com Deus aí, e até a próxima, beleza, pessoal? Até mais, meu irmão, abraço para todo mundo aí. nosso amigo Obrigado.